Você já é uma pessoa bem diferente, assim, a primeira vez que eu vi as suas fotos, que eu vi a sua casa, mano, a Gabi, e o Felipe chegou assim, nossa, a gente foi na casa do Kaique Fernandinho, você olha pra casa dele assim, você sabe que a casa é dele. Isso é verdade, isso é verdade, eu fiquei em choque, é como se não fosse uma extensão do seu feed no Instagram, falei, cara, muito lindo, muito massa. E, bom, eu sou um goianiense, nascido, criado aqui em Goiânia, não pretendo sair daqui, amo essa cidade, apesar dos seus desafios. Sou graduado em design gráfico, pela UFG, depois eu fiz uma especialização em gestão de marketing, assim, caí de paraquedas no marketing, nunca foi minha pretensão, mas Deus conduziu e aí a coisa aconteceu, e depois eu estudei teologia e agora eu estou no mestrado em estudos teológicos, históricos teológicos. Sou pastor aqui em Goiânia também, na Igreja Cristã Faraó Esperança, sou artista e trabalho na coordenação estratégica de uma escola de teologia e filosofia, chamada Invisible College. E, bom, é um pouco disso, isso tudo, né? Vamos lá, vamos dar uma aprofundada dentro do tema. Existe um certo espantalho em relação à cultura e o evangelho. Como que você acha que a cultura é inimiga do cristão? Você acha que o cristão não deve estar inserido na cultura? Como que você entende sobre isso? Primeiro, indo para a definição, assim, a gente pode, na verdade, assim, existem várias definições possíveis de cultura, né? Tipo, até tem uma área de estudos, assim, chamada de estudos culturais, tem diversas propostas, diversas conceituações, mas de uma forma muito simples, a gente pode entender cultura como tudo aquilo que não é natural, ou seja, tudo aquilo que não é natureza, ou seja, tudo aquilo que a gente faz de intervenção, pensando na criação de Deus, por exemplo, isso é cultura. Então, essas quitandas maravilhosas que estão aqui na nossa frente é cultura, esse refrigerante que está aqui é cultura, a roupa que a gente usa é cultura, a música que a gente escuta é cultura, esse estúdio que a gente está é cultura, tudo aquilo que o ser humano pegou e desenvolveu a partir dos recursos naturais que a gente tem, tudo isso é cultura. Então, na verdade, cultura é quase que tudo que existe, exceto aquilo que é natural, que isso é a natureza. Mas tem uma outra definição também, de um autor chamado Daniel Strange, um autor cristão, e ele vai colocar cultura como a externalização da religião. Ele vai falar que cultura é a gente compartilhar para o lado de fora, externamente, aquilo que a gente acredita do lado de dentro. O que ele quer dizer na prática com isso? Toda vez que eu faço algo, a forma como eu trabalho, a forma como eu crio meus filhos, a forma como eu lido com a minha esposa, com a minha família, a forma como eu me comporto dentro da sociedade, tudo isso também é uma expressão cultural. E essa expressão cultural vai ser norteada, conduzida pela minha crença última, mais fundamental. E essa crença, independente se a gente crê no Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, crê em qualquer outra coisa, até na inexistência de Deus, mas nossa forma de viver em sociedade e aquilo que a gente faz, a forma como a gente lida com as coisas, a gente vai estar externalizando aquilo que a gente crê. E para ele, isso também é cultura, nossa forma de interagir com o mundo ao nosso redor, necessariamente expressando aquilo que a gente crê, nossos compromissos religiosos mais fundamentais. Então a gente pode definir mais ou menos dessa forma. E aí, a segunda parte dessa pergunta, me relembra de novo, por favor, se de alguma forma a cultura é inimiga do cristão. Essa é uma questão complicada, como você tinha colocado, tem um certo espantalho sobre isso. Mas se a gente for pensar de certa forma, eu não vejo assim. Tem um autor bem antigo, assim, da década de 80, 90, chamado Richard Niebuhr, que ele propôs numa obra dele formas de interação entre cristãos e a cultura. E ele colocou cinco possibilidades, assim. Talvez eu não vou lembrar de todas, mas desde uma possibilidade mais afastada do tipo o cristão está contra a cultura no sentido de afastar dela, não tem relação com ela. Uma outra possibilidade seria meio que uma assimilação do tipo a fé não tem nada a ver com a cultura, então tanto faz o que a gente faz, tanto faz a forma como a gente vive, a nossa fé não desrespeita isso. E tem uma última possibilidade que ele coloca, que é Cristo como redentor da cultura. Ou seja, que Cristo é aquele que transforma a cultura, que muda a cultura, que redime a cultura, que é aquilo que nós cremos que, ou pelo menos parte considerável da igreja crê, que é o que Cristo fará no final de todas as coisas, que é a nova criação, aquilo que as escrituras chamam da nova criação de Deus, Cristo redimindo tudo, transformando tudo. Então, se a gente tem esse entendimento, a gente não vê que a gente está numa espécie de embate com a cultura nesse sentido de afastar dela, ou de que a cultura por si só é ruim. Obviamente que dentro da cultura a gente está falando de uma realidade que foi corrompida, que foi contaminada pelo pecado. O pecado, desde Gênesis 3, corrompeu toda a realidade, toda a criação, corrompeu nossas vidas, e, portanto, há expressões de pecado na cultura. Mas a forma de lidar com isso não é se afastando da cultura, indo para um tipo de isolamento, quase para um neomonasticismo. Morar numa ilha, por exemplo. Morar numa ilha, se isolar, ficar numa ilha isolada, por que isso não vai resolver? Justamente porque o pecado nos corrompeu também. Então, mesmo que esteja só eu numa ilha, ainda assim lá vai ter problema, ainda assim lá vai ter pecado, porque o pecado também está em mim, não é só no mundo externo. E aí, nesse sentido, se a gente entende isso, qual que é o nosso desafio, então, como cristãos, nosso desafio enquanto pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que agora tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de enxergar a realidade, é justamente atuar na cultura, estar envolvido com a cultura, mas com essa mente redimida, com essa vida redimida, e fazendo tudo o que a gente faz na cultura, lembrando da definição que qualquer coisa vai ser cultura, que a gente fizer, então, tudo o que eu faço é cultura, a forma que eu me desloco na cidade é cultura, se eu escolho andar de carro, de ônibus, de bike ou de skate, isso é uma escolha cultural. Agora eu vou fazer tudo apontando para Cristo, apontando para a redenção de Cristo. Então, eu não creio que o nosso papel é se isolar da cultura, mas é estar na cultura com a mente redimida, com a mente renovada, e a partir daquilo que o Evangelho e as Escrituras nos colocam para a gente, enquanto direções, enquanto diretrizes, para a gente estar vivendo no mundo de Deus. Cara, esse assunto, ele me deixa tão empolgado, porque, assim, eu creio da forma como você pensa, totalmente, e, na verdade, eu aprendi a pensar, assim, justamente com você. Eu lembro de uma vez, numa conversa, você me deu até um livro do Huckmacher, que é a arte não precisa ser justificada, e a gente cresce, e eu citei esse parênteses dessa pergunta sobre esse espantalho, porque, querendo ou não, a gente cresce com esse estereótipo do nossa, o cristão não pode estar ali, o cristão não pode estar envolvido com determinada cultura, em determinada área, só que, pelo contrário, e isso, eu fiz um estudo recente, eu achei tão interessante e tão louco, na oração sacerdotal, Jesus ora pelos seus, e no momento que ele está indo para a crucificação, e ele vai lá e cita que, pede para que o Pai não os tire do mundo, ou seja, que tire a gente do mundo, mas que nos proteja do maligno, ou seja, e a partir disso, eu entendo que a gente, e a gente pode até aprofundar também nessa questão do mandato cultural, a questão da influência que a gente tem no mundo, de onde a gente está, a gente fazia a diferença, e isso é incrível demais. Só dar uma polemizada na parada aqui, é porque, assim, você falou sobre a questão da religião, da cultura, mas e quanto às coisas que não são envolvidas com o cristianismo, por exemplo, que faz parte da nossa cultura também, o cristão aceitando ou não, faz parte de quem ele é ali, da sociedade que ele está. Por exemplo, boi-bumbá, curupira, que são coisas envolvidas... Loira do banheiro? Não, tem também. Faz parte também, é um mito mais algo cultural. Mas levando para essa parte do folclore brasileiro, que faz parte do povo brasileiro, o que que o cristão, na sua visão, o que que o cristão, como ele deve lidar com essas coisas? Cara, pergunta difícil, hein? Isso daí não estava previsto, deixa aqui a minha indignação, brincadeira. Brincadeira. Então, eu acho que é um assunto difícil, porque é muito fácil, quando a gente está lidando com isso, a gente cair numa espécie de um moralismo, ou de um legalismo, assim, que é, tipo assim, pegar a minha visão e colocar como regra para todo mundo, né? Sim. E, bom, o próprio Senhor Jesus condena isso. Mas o que que eu entendo, assim, eu acho que é muito um papel da gente buscar cada vez mais sabedoria em Deus, assim, entendendo sabedoria como algo que só o Senhor pode nos dar. Sabedoria não vem pelo tanto de livro que a gente lê, não vem pelo grau de formação que a gente tem. As escrituras colocam que a sabedoria vem pelo temor do Senhor. E temer o Senhor não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Deus, né? Quanto mais a gente obedece a Deus, mais a gente conhece a Deus e mais o Senhor nos dá sabedoria e é quase que um ciclo que se retroalimenta, né? Quanto mais eu busco a Deus, mais eu conheço, quanto mais eu conheço, mais eu vou buscá-lo. Então essa é a forma que a gente busca esse conhecimento sapiencial. E aí a gente, a partir disso, a gente tem condição de discernir aquilo que convém e aquilo que não convém. Entendendo, por um lado, que, obviamente, que vão ter dentro da cultura expressões que são pecaminosas mesmo, assim, e tem expressões que, embora tenha algum elemento de pecado, também vai ter algum elemento de graça. Eu vou tentar dar um exemplo disso, um polêmico daqui a pouco. Mas quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, isso é um texto que me instiga muito, Apocalipse fala que no fim dos tempos será reunida a riqueza das nações. Todos os povos estarão lá com as suas línguas, com os seus cânticos, com as suas riquezas, e essas riquezas não é riqueza no sentido financeiro, até porque nem vai fazer tanto sentido isso, eu imagino, na eternidade, na nova Jerusalém. Mas riqueza no sentido de tudo aquilo de bom que cada nação produz, suas expressões culturais que são boas, tudo isso purificado, redimido. E aí, por exemplo, o que eu falei que eu ia dar de exemplo, pensa o carnaval, assim, de polêmicas. Eu queria entrar nesse assunto. Pensa o desfile de escola de samba. Tem elementos pecaminosos ali? Eu creio que sim. Tem muita nudez, tem muitos temas inapropriados, tem muita coisa, assim, que naquele contexto e daquela forma, eu considero como elementos pecaminosos, assim. Mas, por exemplo, a gente vê uma expressão da graça de Deus, e isso aqui vai ser polêmico, mas eu creio nisso, uma expressão da graça de Deus na criatividade humana que está presente ali, saca? De imaginar aqueles carros, aquelas fantasias, as músicas, os ritmos, tudo aquilo ali de bom que existe ali, é da graça de Deus, assim. Ainda que tenha elementos de pecado envolvidos ali no contexto. Na verdade, o ser humano pega aquilo que Deus cria, deturpa, e cria algo maligno em cima. Mais ou menos isso. Sim, então, tá vendo que a conta é complexa? Tá vendo que é difícil chegar e falar assim, não, isso aqui é muito ruim ou não, isso aqui é muito bom. Tem elemento de queda e tem elemento de graça nas duas, numa mesma coisa, assim. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, é ter essa... buscar sabedoria em Deus, para a gente discernir aquilo que convém, daquilo que não convém, entendendo que nossa cultura está maculada pelo pecado, mas que também tem expressões da graça de Deus, em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é verdadeiro, tem expressão da graça de Deus, mesmo que num contexto muito, talvez, complexo e complicado, como um carnaval, por exemplo, mas ainda assim dá para ver a expressão da graça de Deus, por exemplo, na criatividade humana presente ali. Essa pergunta não estava protocolada, é uma pergunta um pouco assim, talvez polêmica, um pouco difícil, mas eu queria entender a que ponto que a cultura sobressairia sobre as escrituras, por exemplo, sobre a influência sobre o cristão, no sentido do quê? Você acha que a cultura, ela pode ditar algo assim para o cristão, assim, a partir de qual que é o nosso parâmetro? Eu vou citar um exemplo de algo que eu escutei uma vez, mas um missionário foi, ou uma missionária, eu não lembro muito bem como foi o caso e tal, mas eles foram levar a palavra de Deus para uma tribo indígena, e era uma tribo muito humilde, e músicas que cantavam em cultos, a partir do momento que eles reconheceram o Cristo como Senhor e Salvador, e eles passaram a ter cultos, por exemplo, aquela música Alvo Mais Que a Neve, eles iam cantar Alvo Mais Que a Neve, mas eles não conhecem o que é neve. Para eles não faz sentido nenhum, né? Olha o elemento que eles usaram, e eu fiquei sabendo que esse missionário, ou missionária, algum pastor tinha comentado isso comigo, como que eles mudaram a música e incluíram para a cultura deles, cantaram branco mais que o coco, porque para eles, a coisa mais branca e mais pura que eles têm, no contato e no contexto deles, seria aquela castanha do coco, aquela parte branca. Então, assim, qual que é o nosso limite? O que a gente pode usar em relação a se a cultura pode ditar algo para a gente, ou vice-versa? O que você entende sobre isso? Cara, muito bom. Que exemplo maneiro isso aí. Então, de fato, assim, isso que você mencionou é aquilo que quando a gente vai estudar, por exemplo, missiologia, missão, ou principalmente missão transcultural, por exemplo, é aquilo que a gente vai chamar de contextualização, né? E o que é uma contextualização? Muita gente acha que contextualizar é você modificar o evangelho para adequar a um determinado contexto. Quando, na verdade, contextualizar é você traduzir o evangelho para um determinado contexto. É muito diferente de modificar e traduzir, ou transpor, né? Alguns autores, em vez de tradução, colocam transposição. Por que que é uma tradução? Pensa o seguinte, cara, a pessoa que trabalha na embaixada, sei lá, embaixada do Brasil na Índia, por exemplo, ele precisa ser fluente em português, obviamente, né? Porque senão não tem como. Mas ele também tem que ser fluente na língua do país onde ele vai ser o embaixador, no caso, na Índia, por exemplo. E com a gente é a mesma coisa, assim. A gente tem que ter duas fluências. Tanto a nossa fluência bíblica, ou seja, a gente ser fluente nas escrituras, entender as escrituras profundamente, mas nada adianta a gente entender as escrituras profundamente se a gente não entende a nossa cultura profundamente. Porque senão a gente não vai conseguir fazer esse trabalho de tradução. Porque traduzir, e se tem alguém que nos assiste aqui que é tradutor, vai saber muito bem disso, não é só uma questão literal de pegar literalmente uma palavra e colocar para a outra. Tem uma questão de contextualização, de adequação, não de mudar o que que quer dizer, mas de adequar aquilo para aquela cultura. Tanto é que quando a gente vai ver filmes legendados ou dublados, por exemplo, é muito comum o ator, a atriz do filme original falar algo e a legenda ou a dublagem ter uma palavra diferente do que seria a correspondência exata. Por quê? Porque tem uma questão toda de semântica, de sentido, que se fosse aquela palavra só exata para o português, talvez não faria tanto sentido assim, ainda que no original tenha usado. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, não é adequar, acomodar o evangelho na cultura no sentido de tornar o evangelho palatável, no sentido de tornar o evangelho adequado para a nossa cultura, porque senão a gente vai começar a modificar o evangelho para ele se tornar aceitável e não é isso que Cristo nos pede para fazer, mas a gente precisa contextualizar o evangelho, a gente precisa traduzir o evangelho para a realidade onde a gente está, seja aqui em Goiânia, seja para a cena cultural que a gente faz parte, seja para a galera skatista que você anda, seja para um lugar do outro lado do mundo. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, é ter esse cuidado de não modificar o evangelho, mas sim de traduzi-lo, de transpô-lo para uma nova realidade onde determinado, onde a forma que a gente vai fazer essa tradução vai fazer essa mensagem do evangelho fazer sentido para aquela cultura, ainda que ela não vá concordar, mas vai fazer sentido para ela, ela vai compreender, ainda que não concorde. Irado, eu reflito e penso muito nisso porque assim, eu estou no meio inserido, o Kaique está no outro, o Kaique eu não lembro se você tinha mencionado que você é grafiteiro também. Não mencionei. Não mencionou, é grafiteiro. Faça algumas coisas. O Fernandinho também anda de skate, mas ele está um pouco inserido no meu meio também do skate, mas ele também curte moto. Então assim, cara, o que eu entendo disso é a gente está literalmente no meio onde a gente está inserido, a gente expor o evangelho para aquelas pessoas. E o que eu penso assim, cara, é tão louco isso porque nós sendo cristãos e estando inseridos nesse meio é diferente de, por exemplo, o meu pastor ou então uma pessoa que não é do meio indo lá pregar. Não tem uma certa... Óbvio que quem convence a pessoa do juízo, da justiça, do pecado e tal é o Espírito Santo, mas não precisa da pessoa ter uma experiência ou estar inserida de fato no meio. Mas a pessoa sendo validada, estando naquele meio, ela tem uma autoridade maior para influenciar dentro dessa cultura. E, cara, isso eu acho irado. A galera que está de fora da cultura cristã também acha que a gente vai para esse meio assim e chega lá e fica pregando, fica conversando com todo mundo. Mano, as pessoas precisam entender que é uma vida normal. Só que os nossos padrões morais, não que a gente é melhor do que as outras pessoas, mas a forma como a gente tenta viver é muito diferente do que a maioria das pessoas tentam viver. como eu falei, não porque a gente é melhor, mas porque Deus exige de todo mundo um padrão diferente, só que algumas pessoas aceitam e outras não. Isso não nos torna melhor do que as outras pessoas, mas nos torna diferentes. E por ser diferente, é que a galera olha de uma forma e fala, mano, mas esse cara aí ele é crente, ele está vestido desse jeito. Quantas vezes eu já ouvi isso? Na escola mesmo, eu ia para a escola, os meninos, mas você é crente? Eu falo, sou, por quê? Mas vestido desse jeito, com as roupas gigantescas, quando eu era, eu ainda visto as roupas bem grandes, mas quando eu era mais novo, passava do joelho, era muito grande as minhas roupas, as calças eram gigantescas, minha mãe brigava comigo direto. As calças eu não abandonei ainda, não, a camiseta eu ainda até uso mais curta, agora minha mãe, se ela estivesse assistindo as calças, é inegociável. A galera que vê a gente de fora assim, mas desse jeito pode ser crente? Pode, faz parte da nossa cultura também. Desde que não firam os princípios bíblicos? Não é porque a pessoa é crente que ela vai vestir de terno todo dia, vai falar tudo certinho, não, faz parte da cultura do Brasil, então, o cristão está envolvido nisso também. Mas quantas vezes eu andava na rua e hoje nem tanto porque as pessoas estão um pouco mais acostumadas com a questão de um estilo diferente. Mas eu andava na rua, aí passava perto de uma mulher, já segurava a bolsa assim, ou então eu escutava o cara gritando atrás, olha a bolsa! E eu, velho, o que está acontecendo? Mas é porque as pessoas não estão, hoje já mudou bastante, mas ainda não estão tão acostumadas com culturas diferentes. E muitas vezes acontece dentro da, infelizmente, mas muitas vezes acontece dentro da igreja mesmo, porque chega alguém diferente e fala, quem que é essa pessoa? Hoje tem as igrejas que são mais diferentes das igrejas da parede preta que o povo fala, tem as igrejas mais diferentes e as pessoas conseguem se inserir melhor nesses meios, né? É, tem uma... Só comentar uma questão, depois eu lembrei de um exemplo também. Tem uma coisa muito ruim, assim, que muitas vezes acontece, que é assim, a pessoa tem ali o seu estilo de vida, o seu rolê, seus amigos, sei lá, a galera do skate, a galera do grafite, a galera da música, a galera de qualquer coisa que seja, do motocross, sei lá, que a pessoa... Do crochê. É, o grupo de crochê do sábado à tarde, sei lá. E tem uma coisa que acontece muito, assim, a pessoa converte e aí parece que ela tem que abandonar tudo aquilo que ela faz, assim, saca? Então, assim, ela sai dos amigos, ela sai do grupo que ela faz, ela sai do rolê que ela participa e aí ela acaba se isolando daquilo pra, entre aspas, assim, agora que é uma pessoa convertida, ela não pode mais, né, frequentar esses lugares, estar com esses amigos ímpios e coisa do tipo, quando, na verdade, isso é muito triste, porque Deus não quer, com a nossa conversão, Ele não quer nos... Separar. É, separar, isolar, formatar pra todo mundo, são um monte de crentinhos, tudo igualzinho, assim. Ele quer que a gente, obviamente, tenha uma vida transformada, um coração regenerado, mas pra gente tá lá onde a gente sempre esteve, frequentando os lugares, estando com as pessoas, até mesmo pra testemunhar pra aquelas pessoas, né, se a gente se isola de todo lugar que a gente participa após nossa conversão, quem que vai tá lá testemunhando, quem que vai tá lá anunciando o evangelho, quem que vai tá lá testemunhando uma mudança de vida, uma transformação, então, é muito triste, assim, quando isso acontece, muitas vezes, de forma bem intencionada, mas é triste, assim, ver isso. E aí eu tava lembrando de um exemplo, assim, essa questão da contextualização cultural, sem querer me delongar muito aqui, mas, por exemplo, quando a gente pensa Brasil de forma bem geral, assim, a gente é um país, sei lá, país de terceiro mundo, com muita pobreza, muito problema social, e pra nós aqui, faz muito sentido um evangelho aplicado a essas questões, né, um evangelho que trata dessas, não que vai resolver, mas que vai ter um olhar compassivo pra isso, né, vai ter um olhar compassivo pra quem tá sofrendo, pra quem tá passando algum tipo de carestia, de pobreza, de sofrimento, e pro Brasil isso faz sentido, mas quando a gente pensa, por exemplo, eu tava conversando com um amigo do Canadá, esses tempos, que tá lá no Canadá, e ele falou, cara, aqui no Canadá é muito difícil, porque aqui ninguém é assaltado na rua, todo mundo tem renda mínima básica, tipo um salário mínimo do governo pra todo mundo, todo mundo tem acesso à melhor educação possível, todo mundo tem acesso aos melhores hospitais possíveis, todo mundo tem uma vida boa, como que, o que que de relevante a gente pode apresentar pra esse povo aqui no Canadá, assim, e aí ele foi falar uma outra questão, mas por exemplo, aqui no Canadá, justamente talvez por ter tudo, muita gente vive em crise existencial, então não tem problema de dinheiro, de pobreza, de necessidades, mas muita gente em crise, muita gente em crise de existir, crise existencial, então olha como que duas situações, dois países diferentes, vai demandar da gente uma aplicação do evangelho de forma diferente, é o mesmo evangelho, a gente vai estar anunciando a mensagem da cruz pros dois, mas lidando com situações e com problemas diferentes, então acho que isso exemplifica um pouco essa questão da contextualização, obviamente que eu estou pegando exemplos bem extremos, mas isso vale pra nossa realidade, entender como que o evangelho pode, qual que é a porta de entrada que pode fazer com que as pessoas tenham uma abertura maior pro evangelho, e aí discernindo isso na nossa cultura, a gente tem maior condição de pegar essa mensagem e levar até essas pessoas. É uma coisa que o pastor daqui da igreja, o pastor João, ele sempre comenta, ele fala, gente, não dá pra tratar, calma, deixa eu explicar, depois vocês tomam as conclusões, senão vai me julgar, vai julgar o pastor, mas calma. Ele fala assim, olha, não dá pra tratar pessoas diferentes de forma igual, você não vai tratar o rico da mesma forma que você trata o pobre, porque as necessidades dele são diferentes. Você vai resolver um problema da pessoa pobre, pagam a água de luz, levam a cesta básica, porque às vezes é isso que ele está precisando, a pessoa que está rica não está nem aí pra isso, porque a dispensa dela está lotada todos os dias, então às vezes é um problema familiar que ela está tendo ali e que muitas vezes o pobre não está tendo isso. Então, é tratar pessoas diferentes de forma diferente, você falou um negócio do Canadá e realmente é desse jeito, nossa, eu vejo algumas notícias, algumas coisas de lá e realmente o pessoal tem tudo e por ter tudo, às vezes se sente, eu estava vendo um vídeo hoje sobre isso, tem tudo, mas se sente vazio e fala, cara, eu já tenho todas essas coisas, ainda falta alguma coisa aqui dentro, o que eu faço para poder preencher? E nos países super desenvolvidos, eu também sou da área da psicologia e daí a gente começa a fazer alguns estudos e percebe que pessoas em países muito desenvolvidos e as pessoas que têm uma renda bem alta têm um índice de suicídio muito grande. E entendendo isso, a gente até pincelou em relação ao nosso papel sobre a cultura e eu queria te perguntar, cara, qual que é o nosso papel, o papel do cristão dentro da cultura contemporânea, a cultura atual, assim mesmo, em que sentido que a gente deve fazer a diferença? E isso eu já até, eu sei um pouco da parte da sua resposta que eu creio que você e eu creio assim também que a gente não precisa falar, fazer tudo, por exemplo, na questão da arte, a gente não precisa fazer uma arte escrita com versículos, escritos com o nome de Deus para ser para Deus, mas como que o cristão pode influenciar e fazer a diferença dentro da cultura que a gente está inserido? Na prática mesmo, para a galera que está assistindo a gente, falar, cara, eu quero poder fazer a diferença e pôr a mão na massa. É um estereótipo muito grande que as pessoas têm de criar algo para Deus e obrigatoriamente ter que ter o nome de Deus ali. Senão, o livro de Esther nem devia estar na Bíblia. Muito bom. Cara, então, eu acho que de forma geral, assim, vou falar da forma muito específica e depois eu abro um pouco mais. Nosso papel é glorificar a Deus. Ponto. Agora, o que isso quer dizer na prática, como você colocou, assim, como que a gente faz isso? Eu acho que toda a área, literalmente toda a área, assim, tem possibilidade de a gente glorificar a Deus, assim, como que a gente faz isso? Eu acho que tem três movimentos, assim, que a gente faz entendendo até aquilo que a gente chama de uma cosmovisão cristã, de uma visão de mundo cristã, que é entender criação, queda e redenção, Entender que a realidade foi criada por Deus, essa realidade criada por Deus foi corrompida pelo pecado e um dia ela será redimida por Cristo. Como que a gente aplica isso nas nossas vidas? Em relação à criação, é a gente tentar entender no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, na vocação que Deus nos deu, quais são as ordenanças criacionais que tem nisso? O que isso quer dizer na prática? Deus, ele nos comissionou, ele nos chamou para a gente atuar no mundo, para a gente desenvolver o mundo de Deus, você falou da questão do mandato cultural, você está lá em Gênesis, Deus coloca o ser humano no jardim para ele cultivar e guardar o jardim, e muitas vezes a gente lê isso, acho que é só mesmo questão de planta, cultivar um pé de fruta lá no jardim do Éden, isso é muito mais amplo, Deus nos chama para a gente desenvolver os potenciais da criação de Deus fazendo qualquer coisa legítima, desde administrando uma empresa, trabalhando no meio jurídico, dando aula, trabalhando com mídia, trabalhando com arte, trabalhando com culinária, então em qualquer área da nossa realidade, a gente tem como identificar qual que é a ordenança criacional que Deus colocou ali, por que que tem uma pessoa que trabalha com comida, qual que é o propósito disso, qual que é o propósito de alguém que vai de um professor, de uma professora, qual que é o propósito de um advogado, de uma pessoa que, sei lá, de um porteiro de um prédio, assim, a gente primeiramente entender isso, entendendo qual que é esse propósito, a gente, então parte para a queda, então a gente vai se questionar e perguntar e tentar entender como que o pecado corrompeu essa área, como que o pecado, o que que tem nessa área que é pecaminoso, que é ruim, que aponta para a queda, que deturpa essa ordenança criacional, que deturpa esse propósito que essa área, seja ela qual for, tem, a gente então tenta discernir isso, e aí o terceiro e último passo é indo para a redenção, e aí a gente pensar quais ações curativas a gente pode fazer no nosso trabalho, na nossa área de atuação, que vão apontar para a redenção, que vão apontar para Cristo, para a glória de Deus e para engrandecer o nome de Cristo, o que que a gente pode fazer no nosso trabalho que vai trazer o bem para o ser humano, que vai contribuir com a nossa cultura, que vai contribuir com o bem comum, então pensa, por exemplo, tentando dar um exemplo mais prático ainda, pensa alguém que tem uma vocação de acadêmico, um professor, um pesquisador, alguém que está em uma universidade, em uma sala de aula, qual que é o propósito criacional da academia, não academia de maromba, academia de pesquisa, universitária e tudo mais, é conhecer mais sobre a própria criação de Deus, o que um cientista, um pesquisador faz é isso, quando ele está pesquisando, pesquisando novas fórmulas, novas coisas, novos materiais, novos processos, novos, sei lá, pensa um cientista trabalhando, um pesquisador trabalhando na vacina do Covid, por exemplo, ele está ali pesquisando sobre RNA, sobre micro-organismo, para tentar desenvolver algo, então ele está explorando a criação de Deus, ele está explorando o bom sentido, de compreendê-la mais, de ver os seus pormenores, isso é um propósito criacional do meio acadêmico, o que existe de queda, de corrupção nesse meio? A gente pode listar aqui uma série de coisas, as vaidades que tem de, porque o professor é de titulação tal, e o outro de tal, ou então, o abafamento que às vezes acontece de pessoas que têm determinadas crenças, inclusive a cristã, dentro do meio acadêmico, e essa pessoa muitas vezes sofre algum tipo de repressão, alguma coisa nesse sentido, ou então, pesquisas que são deturpadas por conta de um viés específico, então tem muito aspecto de queda ali no meio, mas ao mesmo tempo, a gente pode pensar ações curativas para esse meio, a gente pode pensar ações que vão glorificar a Deus, ainda que sem tocar em religião, sem tocar em, diretamente em fé cristã, mas quando esse mesmo cientista fazendo o seu trabalho, pesquisando algo, ele desenvolve uma vacina para uma doença que vai salvar milhões de pessoas, ele está glorificando a Deus com isso, mesmo que ele não creia em Deus, ele pode ser o ateu mais fervoroso que existe, se ele está fazendo algo que está beneficiando as pessoas, que está contribuindo para o bem comum, o mérito disso vai para Deus, entendendo Deus como quem é o criador e o sustentador da realidade, Colossenses vai falar sobre Cristo, ele vai falar que tudo na realidade, tudo na criação é para Cristo, por meio de Cristo, é Cristo quem está sustentando tudo e possibilitando todas as coisas, então tudo aquilo que de bom emerge da nossa vida é pela graça de Deus, aquilo que a gente vai chamar de graça comum de Deus, que é uma graça que está disponível a todo ser humano, crente ou não, convertido ou não, mas é uma graça de Deus para possibilitar que o mal, que o pecado, que a maldade seja refreada na nossa cultura, porque se a gente for parar para pensar mesmo assim, vamos supor que Deus criou o mundo e deixou a oleo, bora galera, se virem aí, deixa a vida te levar, a gente ia parar na barbárie, o mundo ia implodir, porque o pecado não ia ser refreado, ia ser maldade, 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 ia até destruir tudo, então existe uma graça de Deus que é para justamente refrear a maldade, que é para justamente conter o pecado e essa graça está disponível a todos nós, a crentes e não crentes, então tudo aquilo que de bom que emerge é por essa graça comum de Deus e o nosso trabalho então, ordinariamente falando nas nossas vidas como designers, como professores, como o que for, é expressar essa graça comum de Deus por meio do nosso trabalho, mesmo que a gente não precise, sei lá, um professor ficar colocando um versículo no cantinho do quadro e tudo mais, tudo bem se quiser fazê-lo, mas não precisa fazer isso para ele fazer um trabalho que vai glorificar a Deus, então eu acho que o caminho é um pouco por aí, assim, tem um texto, assim, muito interessante que ele passa muito despercebido, eu não vou saber citar o versículo de Carl, assim, vocês me perdoem, minha memória é horrível, mas quando a gente vai ver a construção do templo de Salomão, depois pesquisem, vocês vão ver o que eu estou falando, Salomão vai até Irão, que era um pagão, era uma pessoa que não era do povo de Deus, porque esse Irão, tem dois Irãos lá na Bíblia, um Irão que era o rei Irão, não é esse, é um outro Irão, que era um Irão que era um exímio artesão, e aí, o texto bíblico fala que Salomão vai até esse cara, chama ele, mesmo ele sendo um pagão, sendo de um povo pagão, para ajudar na construção, por quê? Porque ele era o melhor na profissão dele, era o melhor da época em fazer o que ele fazia, então, Salomão, na sua sabedoria, e não há ninguém, né, mais sábio que Salomão, pelo menos não naquele contexto, ele chama um ímpio, um pagão, para ajudar em algo que estava sendo feito para o templo do Senhor, assim, no templo, que onde Deus ia habitar no meio do povo, então, assim, não era qualquer coisa, não era fazer na casinha do cachorro, assim, era o templo, e ele chama um pagão para colaborar, porque ele era um exímio trabalhador, uma exímio pessoa naquilo que ele faz, e isso é uma expressão dessa graça comum de Deus, né, é uma expressão de que até mesmo uma pessoa que não é convertida, que não é crente no nosso Senhor Jesus, pela graça de Deus, não pelo seu mérito próprio, ela é capaz de fazer coisas boas e coisas que inclusive vão glorificar a Deus, então, acho que é mais ou menos por aí, assim. E é tão interessante isso, porque a gente tem um costume também de às vezes fazer alguma separação em relação ao que é santo e o que é profano, até mesmo, principalmente dentro da arte, e, cara, a gente não tem ideia de santo e profano, esse exemplo que você citou desse artesão, é um exemplo que acontece hoje em dia, aqui na igreja mesmo tem prestadores de serviço que estão cuidando da casa de Deus, limpando a igreja, igual a gente foi no banheiro, eu não sei se aquela moça é cristã, então, assim, são pessoas que estão fazendo para Deus, mas o que difere é que elas não estão, pode ser que elas não sejam cristãs, mas pela graça comum que foi dada tanto a nós quanto a elas, elas são capacitadas a fazer essas coisas, mas não estão conscientes que é para Deus, mas no fim está sendo. Pensa se vai fazer alguma coisa dentro da igreja, não, todos os pedreiros têm que ser crente, todo mundo que vai limpar, vai arrumar o ar, tem que ser cristão. Tem que trocar a lâmpada dando glória, rodando no manto, roda a lâmpada e roda no manto também. Teve um assunto muito polêmico na época quando começou a crescer o UFC no Brasil, eu acho que é o Victor Belfort, demorou anos para os cristãos começarem a aceitar, e ainda hoje é um tanto polêmico, mas que o cristão poderia se envolver em algum tipo de arte marcial, porque eles falam, nossa, mas como que está um cara lá glorificando a Deus, dando um soco na cara do outro? É, polêmica essa. Polêmica. Mas envolve na questão da arte também, eles não estão batendo um outro, eles não estão brigando um com o outro, querendo matar um a outro ali. É um esporte violento? É, mas não deixa de ser um esporte. Tem regras, não é só chegar lá e dar soco no outro e largar no chão e ir embora. Em relação à cultura, sim, eu gosto de um pensamento que o pastor Iago Martins tem, ele tem, coloca, chama três R's. Em relação à cultura, o cristão, ele tem que colocar esse parâmetro de três R's, ou ele recebe, ou ele redime, ou seja, ele pega algo positivo daquilo que está em passado, por exemplo, uma música secular. Não vou nem entrar nessa questão das músicas seculares, se pode ou não pode, mas, cara, eu não vejo problema, desde que seja uma música, não vou mencionar aqui, mas a gente pode tirar boas coisas, a gente pode redimir, tirar aquilo que é bom, mas também tem o terceiro R, que é rejeitar. No caso, rejeitar coisas que, por exemplo, você está assistindo um filme, vai lá e aparece uma cena obscena, você rejeita aquilo e você tira aquilo. Na verdade, isso se enquadra a questão do redimir, mas tem a questão de rejeitar aquelas coisas que são totalmente seculares que se opõem à palavra do Senhor. E eu queria te perguntar também, em relação à questão da dificuldade de tentar, mais uma vez, ser prático, para a gente sair daqui refletindo, o pessoal que está assistindo também, refletindo em relação a como que a gente coloca essas coisas em práticas. Na sua opinião, o que você acha que é mais desafiador para o jovem cristão? e aí eu até abro um parênteses para o jovem cristão também que está numa universidade, numa faculdade. Porque tem esse estereótipo, ah, se o fulano entrar na faculdade, fulano entrou na faculdade... Vai desviar. E não é nem um estereótipo, na verdade, é algo que acontece com muita frequência. Alguns não têm uma raiz profunda, entram na faculdade e a gente sabe, a gente passou por esse meio e se não estando em Cristo é difícil. mas o que você pensa sobre isso? Cara, então, em relação a desafio, pensando na primeira parte da pergunta, eu acho que tem dois polos, assim, que nós, enquanto cristãos, num certo sentido, a gente precisa tomar cuidado com eles, assim. Usando a metáfora até da alimentação, é por um lado a gente ser pessoas que têm uma espécie de glutonaria cultural, no sentido de só se alimentar da cultura, obviamente que se alimentar da cultura não é necessariamente errado, né? Você mesmo acabou de mencionar isso falando no exemplo do Iago, mas se a gente só se alimenta da cultura, aquilo que a gente se alimenta é os nutrientes, pensando na alimentação física, são os nutrientes que vão moldar nosso corpo, que vão nos dar ou vitamina ou falta dela, ou vai nos dar disposição ou falta dela, ou vai nos trazer problemas de saúde ou uma saúde mais longeva, tudo que a gente ingere vai estar atuando no nosso corpo, assim. E usando a metáfora, então, se a gente só se alimenta da cultura, a gente começa a sermos moldados a partir da perspectiva da cultura. Por outro lado, no outro extremo, há pessoas que têm uma espécie de anorexia cultural, assim, que é aquele exemplo do isolamento da cultura. Então, tipo, eu não vou assistir nada, eu não vou ouvir nada, eu não vou participar de nada, eu só quero saber de Bíblia, não é errado saber, pelo amor de Deus, eu vou explicar isso melhor. Ninguém vai ler a Bíblia mais. Kaique falou, já pega o corte. O pastor falou para não ler a Bíblia mais. Cancelem a Bíblia. Não, não é isso, mas, como a gente falou, o processo de interagir na cultura é um processo de tradução. Então, não adianta eu ser a pessoa mais especialista do mundo no texto bíblico se eu não entendo nada do mundo ao meu redor, se eu não sei quais perguntas as pessoas estão fazendo, se eu não sei qual que é a visão antropológica de ser humano que os produtores de cinema, os grandes artistas estão tendo e, consequentemente, influenciando um monte de gente, se eu não sei quais são as músicas que as pessoas mais estão ouvindo, qual que é o top 100 Spotify do Brasil, eu preciso ter um mínimo de conhecimento da cultura, ainda que eu não goste, não estou falando aqui de gosto, de preferência, estou falando de entender, de parar intencionalmente para ver quais são as séries mais assistidas, quais são as músicas mais ouvidas, para saber o que está rolando nos festivais de música que tocam aqui na nossa cidade, saber o que está rolando nas mostras de filme, porque é isso que vai estar moldando o pensamento da nossa cultura, e se a gente quer comunicar com esse povo, a gente precisa, então, compreender a cultura, então, tem esses dois extremos, um é essa glutonaria e o outro é essa anorexia, assim, cultural, e eu acho que a gente é chamado para ter um caminho de equilíbrio nesse sentido, buscando a palavra de Deus, buscando o evangelho, buscando ter uma vida com Deus real, verdadeira, sincera, profunda, mas ao mesmo tempo sem abrir mão de conhecer nossa cultura, sem abrir mão de conhecer o que está acontecendo no mundo, a gente precisa das duas coisas, tem uma, se não me engano, é do John Stott, ou é dele, ou é alguém da geração dele, que fala que um cristão tem que ter a Bíblia numa mão e um jornal na outra, o que isso quer dizer? eu tenho que ter o evangelho, eu tenho que ter o conhecimento bíblico, mas eu também tenho que estar atento ao que está acontecendo, eu tenho que estar atento ao que está rolando na minha sociedade, no ambiente que eu estou, porque senão eu não vou conseguir transpor essa mensagem ou responder as perguntas que as pessoas estão fazendo, as crises que as pessoas estão tendo, os dilemas que elas estão enfrentando, e tudo isso tem resposta no evangelho para isso, mas eu preciso saber primeiro o que é. E aí, quando a gente fala do contexto universitário, eu concordo, a minha resposta aqui talvez vai ser um pouco polêmica, mas é um fato, a gente pega estatísticas, a gente vê a quantidade de jovens que entram no contexto universitário e abandonam a fé ou passam a triar outros tipos de caminhos, mas eu acho que talvez o maior problema nisso tudo, ou talvez a raiz disso tudo, não é necessariamente na universidade, mas talvez seja na falta de preparação que esse jovem chega na universidade, e aí a culpa disso é dos seus pais que negligenciam o discipulado infantil desde pequeno até adolescência, até, enfim, a vida quase adulta dessa pessoa, isso quer dizer das igrejas que, sei lá, pegam jovens, adolescentes e fazem uma programação em água com açúcar, em vez de dar conteúdo robusto para esses jovens achando que eles não são capazes de absorver uma coisa pesada ou mais profunda e aí fica só na coisinha, enfim, superficial, só que quando essa pessoa chega na universidade ninguém vai ter dó dessa pessoa lá, assim, não vai chegar lá num curso de, sei lá, qualquer curso que for e ele vai ter acesso a uma coisa ali superficial, boba, rasa, a coisa vai ser pesada, empurrada e vai ter a galera que pensa diferente e vai ter os DCE lá e vai ter a galera e tudo, movimento estudantil, se essa pessoa não tem sua fé muito bem fundamentada, muito bem ancorada, muito bem alicerçada, e isso não quer dizer simplesmente frequentar a igreja desde criança, mas quer dizer ter uma fé profunda, sólida, ter sido discipulado e tido uma caminhada de profundidade no evangelho, na hora que ela chegar lá, ela vai ser seduzida por outras propostas, por outros caminhos, por outras perspectivas que vão, muitas vezes, inclusive, responder as questões desse jovem que a igreja não estava, talvez, respondendo, nessa mesma conversa de responder as questões e os anseios e as dificuldades de quem está do lado de fora, isso também vale para o lado de dentro, também. Um jovem é uma pessoa que tem muito questionamento sobre o mundo, muita curiosidade sobre muita coisa, muitos anseios, muita dúvida, muitas pulsões, muitos hormônios pulando e a igreja precisa lidar com isso, de forma honesta, sem reprimir necessariamente, mas de uma forma muito honesta e com muita profundidade tratar dessas questões, dessas dificuldades, desses anseios, dessas dúvidas, porque se a igreja não faz isso, a primeira pessoa que fizer vai, ou movimento, ou o que seja, vai trazer esse jovem para si. Então, o problema não é necessariamente a universidade em si, eu vejo, ainda que seja um contexto complicado, mas também onde Deus está sendo glorificado, como a gente já falou, mas talvez, muitas vezes, a falta de preparação ou a superficialidade da fé que esse jovem tem na sua igreja local e aí, quando ele vai para um outro contexto, ele vê que tudo aquilo que ele via há anos não o respondia. E não é porque não respondia porque o evangelho é insuficiente, mas porque muitas vezes foi tratado de uma forma ou superficial, ou ignorando suas questões, ignorando suas dúvidas. Então, eu acho que a igreja tem uma responsabilidade grande nesse sentido, e a gente precisa ficar atento quanto a isso, abrir o olho e trabalhar firme para que essa estatística comece a diminuir. Excelente. Isso me lembra da parábola do semeador, a questão das sementes que foram lançadas em determinados terrenos, sementes que não criaram raízes, e, claro, isso é totalmente real e é o que acontece. a falta de um preparo, a falta de um incentivo por parte da família e da igreja é crucial na vida do jovem. Até porque, cara, a cultura que existe na universidade, ela existe em qualquer lugar, não tem como. O meio que eu estou, eu poderia muito bem não ter formado numa faculdade, mas eu ando de skate, eu poderia me corromper dentro do skate. Então, cara, a cultura, a gente não vai se isolar de tudo, né? E não é que a gente, falando assim, parecendo que a cultura é má e colocando ela contra a parede, mas não, mas dependendo de onde a gente está, é onde a gente está mesmo. A gente vai dar rolê de skate, tem a galera que está fumando maconha do lado e a gente está ali do outro lado dando o nosso rolê de boa, tem a galera que está bebendo e todo mundo convivendo ali, conversando. Aquele dia que o povo estava zoando você por causa do boné, ele ganhou um boné que tinha uma folhinha da maconha e assim e tal, e o povo ficou, me dá o boné, me dá o boné, e o Felipe, cara, eu não sei nem se eu dou ou se eu jogo fora porque é algo que eu não vivo, algo que eu não concordo e não faço parte da cultura, não faço parte de quem o Felipe é e mesmo assim ele não deixa de dar o rolê de skate dele. Não me deixo corromper. É uma frase que eu gosto muito do Estratagema de Deus, do Jake Estrategista, ele fala assim, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Essa frase me define, acho que define o cristão em si, pelo menos deveria, né? Porque a pessoa, o cristão não vai se isolar do mundo, agora só vou conviver com o crente. Ah, e o dia que a torneira, alguma coisa na casa estragar, ele vai na lista, não existe lista mais, né? Mas ele vai no Google e pesquisa. Como é que chama? Encanador crente. Não vai. Você comentou uma parada que eu não sei de quem que é a frase que você tinha falado, mas que o cristão ele deve andar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Você acha que o cristão ele tem medo de andar com o jornal na outra mão? Não sei, não sei se medo, acho que talvez medo não seja o melhor sentimento, assim. Eu acho que é muito mais uma questão ensinada, talvez. Não nem receio, cara. Eu penso muito numa... Eu tô tentando pegar o termo que vai expressar o que eu quero dizer. Mas quase com comodismo, no sentido assim, cara, é muito mais fácil eu só estar aqui, só participar das programações, só vir, sentar no culto, assistir de boa, participar, voltar pra minha casa, ter minha rotininha e ficar nisso, do que eu ter que, sei lá, lidar com problemas do meu bairro, das pessoas que estão ao meu redor, do meu vizinho, dos meus amigos, da galera do meu trabalho, da minha faculdade. Então, eu acho que muitas vezes é mais isso, assim, é mais um, quase um comodismo no sentido de eu tô preocupado com o meu bem-estar, com a minha satisfação, com a minha vida ficar de boa, sem problemas, sem dor de cabeça, sem preocupação, do que necessariamente um medo, assim, saca? se eu fosse apostar assim, apostaria mais nisso do que no medo. Eu tava assistindo um podcast essa semana, do Vilela, sabe, inteligência limitada, com um pastor da Bala de Neve, o Daniel Lopes, e ele entende muita coisa sobre o assunto de ocultismo, numerologia, esses assuntos que o Paul fala dos iluminati, essas coisas, todas essas coisas. Conspiração, ele entende muito. Ele começou a comentar sobre vários assuntos desse, e uma das pessoas que tava assistindo comentou assim, ah, esse pastor aí do ocultismo, não sei o que, e ele falou assim, eu não sou do ocultismo, eu simplesmente, eu tento entender essas coisas, porque é essa galera que eu quero pregar, e se eu não entender, quem que vai pregar pra essa galera? E eles não vão conversar com todo mundo, ele falou assim, então eu desafio você, porque se você tá me chamando de ocultista, tá falando mal de mim, então você tá indo contra a sua própria fé, e começou a dar algumas justificativas lá, então eu desafio você a ir pregar pra essas pessoas, e elas darem ouvido ao que você tem pra falar, porque são assuntos bem densos, e eles não estão dispostos a escutar qualquer pessoa, e se a pessoa tem uma fé rasa, não a escuta nunca. Já era. Eu já vi vários, não debate, acabou que foi uma conversa bem, muito de boa, mas do Rodrigo Silva com o Sacani, com o Pirula e com o Sacani. Pirula é doidão, mas é fera, o cara é inteligente. Agora pensa, aqueles caras conversando, tipo, pra eles conversarem no meio deles que eles são ateus, beleza, mas agora um cristão que não tem um entendimento profundo da Bíblia, sobre história, pra conversar com eles, não vai render nada e eles não vão dar o ouvido. Vai ser massacrado. É, agora com o Rodrigo Silva que tem um conhecimento muito grande, a conversa já vai pra outro rumo, eu tenho certeza que o coração deles tem sido cada dia mais cheios com a palavra de Deus, porque tem alguém ali realmente fazendo a diferença. É isso. O olhar deles pra questão da religião, o olhar deles pra Deus, depois que conheceram o Rodrigo Silva, óbvio que a glória é de Deus, mas depois que conheceram a palavra de Deus através do Rodrigo Silva, a visão deles a respeito de Deus, eu tenho certeza que é outra. Sim, com certeza. E em relação a, dentro dessa temática, em relação a arte, sobre a fé e a arte, tem alguma definição, a questão assim, se aplica os mesmos parâmetros em relação a como o cristão deve se portar? Ah, na real se aplica sim, mas queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a questão da arte, como que ocorre a sua influência na sua pessoalidade dentro desse contexto. Cara, não muda muito, assim, em relação a, é mais um ofício, uma vocação que Deus nos deu, e da mesma forma como eu falei, por exemplo, o exemplo do, de um professor, assim, que não necessariamente precisa colocar um versículo no quadro para que a aula dele glorifique a Deus, com um artista é a mesma coisa, assim, um artista ele não necessariamente tem que tratar de um tema explicitamente bíblico para que a sua arte seja uma arte que glorifique a Deus, para que a sua arte seja uma arte confissional, ainda que não explicitamente bíblica. E eu acho que eu vejo a arte muito como, no meu caso, assim, uma forma de, usando aquela definição do Daniel Strange, expressar o que eu creio, né, e essa expressão do que eu creio não necessariamente é colocando um versículo bíblico, mas é traduzindo isso com, de outras formas, com outro tipo de expressão, outros tipos de, outras metáforas, outras analogias, e até mesmo analogias visuais, assim, porque a arte, ela tem essa capacidade, né, de comunicar algo que um texto acadêmico, por exemplo, não vai comunicar. Então, às vezes, a gente, uma pessoa pega um textão ali, um texto filosófico, por exemplo, ela vai ler e aquilo não vai falar muito com ela, mas a gente pode falar da mesma coisa em uma expressão artística, seja uma música, uma pintura, uma performance, uma dança, e talvez aquilo vai sensibilizar aquela pessoa, né, ela vai ver aquilo e aquilo tocá-la de alguma forma. Tem um exemplo muito legal, assim, recentemente, assim, no contexto do Japão, pensando a elite cultural japonesa, assim, a galera mais rica e que tem acesso, entre aspas, a alta arte, assim, que frequenta exibições de orquestra, vão nos museus, nas galerias, uma coisa bem alta elite, assim, e começou a ter um movimento de conversão dessas pessoas. E aí, a galera foi estudar, o que que tá rolando entre essa galera, assim, que a gente tá falando de um país muito fechado pro evangelho, assim, que é o Japão, muito fechado, e uma galera começou a converter, e aí, a galera foi tentar entender o que que tá rolando, assim, e não era assim qualquer pessoa, era elite cultural japonesa. E aí, foram entender que essa galera tava ouvindo Johann Sebastian Bach, que foi um músico, um músico cristão, né, pra quem não sabe, não sabia, e a galera começou a ouvir as músicas dele, pelo interesse por orquestra, música clássica, e tudo mais, e começaram a se emocionar a tal ponto, de falar assim, cara, o que que tá por trás das músicas desse cara, assim, porque começou a sensibilizar, eles de uma forma que eles quiseram entender o que que esse cara fazia, e aí, quando iam atrás da história dele, daquilo que ele cria, via que ele era um cristão, e fala, caraca, a gente quer servir esse Deus também, a gente quer confessar essa fé também, e a galera começou a converter ouvindo, bah, ouvindo um cara que toca música clássica, sem até, tipo, sem, música só, como fala? Instrumental, assim, olha que louco isso, e isso é pelo poder que a arte tem, de comunicar algo que de outra forma a gente não teria acesso, assim, então eu creio que o nosso papel enquanto cristãos é isso, produzir artes que glorifiquem a Deus dessa forma, que expressem beleza, que expressem verdade, que dê pra gente novas possibilidades estéticas que sem arte a gente não teria, e a gente acaba enriquecendo a nossa vida, e com isso glorificando a Deus, e com isso dando pras pessoas a possibilidade de terem acesso a algo que sem arte elas não teriam, assim, então eu penso muito nisso quando eu penso sobre arte. Eu acho bem da hora os trabalhos que você faz em relação a os trabalhos artísticos, porque, cara, eu não sei se você acompanha o Instagram, as redes sociais do Kaique, são sempre coisas igual, você se apresentou aqui e apresentou num vídeo que a gente produziu também, sou um artista goiano, nascido e criado em Goiânia, enfatiza bastante essa questão cultural sua, e essa questão também nas suas artes, que é bem explícita, a questão do cuidado e o zelo pela cidade. E isso me, cara, eu acho isso incrível, cultivar a cidade, a questão de, pô, não estou lembrando de nenhum outro trabalho, mas isso é incrível, esse papel, assim, em relação ao meio onde a gente está inserido, ao nosso contexto cultural e a influência que a gente exerce sobre isso. é incrível. E é uma parada da hora que você faz, que é participar do, não é movimento a palavra, mas do que o goiano está vivendo. É legal trazer coisa de fora, fazer trabalhos para outras comunidades e tal, mas fazer um trabalho para a nossa comunidade, para aquilo que a gente está vivendo ali, eu acho essa parada da hora, porque normalmente as pessoas querem trazer algo, sei lá, trazer algo dos Estados Unidos. É sempre de fora. Todo mundo traz tanta coisa de fora, mas quando é alguma coisa daqui de dentro, realmente tem um destaque, tem uma parada diferente. Sim, eu acho que isso é quase inevitável, assim, né, porque, óbvio, muita gente quer ir atrás, assim, do que está hypando, do que está na moda, do que está fazendo sucesso, mas eu creio muito, assim, que se a gente fosse, óbvio, né, a gente nunca está desconectado disso e obviamente que tem influências, né, a gente está num mundo globalizado, então tem influência de todo lugar chegando e a gente vai absorvendo isso de alguma forma, mas eu creio muito, assim, que se a gente quiser verdadeiramente expressar aquilo que Deus está nos dando, assim, nos concedendo para a gente expressar enquanto artistas, por exemplo, a gente não pode ficar refém dos modismos, saca? Porque, bom, cada pessoa, ela vai ter uma perspectiva diferente sobre algo, uma forma diferente de expressar algo, talvez se a gente pega dez artistas diferentes e fala que cada um de vocês vai fazer a mesma coisa, mas não vai sair igual, porque cada um vai ter uma técnica diferente, uma perspectiva diferente, a sua bagagem cultural, suas influências, sua forma de enxergar o mundo, aquilo que Deus tem depositado para aquela pessoa vai necessariamente resultar em um trabalho diferente, ainda que tratando do mesmo tema, do mesmo assunto, da mesma coisa, mas vai expressar diferente. eu acho que isso que é o interessante, esse enriquecimento cultural que a gente tem quando pessoas produzem coisas diferentes, exploram técnicas diferentes, aquilo que, tem um termo que, às vezes, é usado para isso, que é o desvelamento cultural, assim, a gente desvelar, quase que, tipo, uma coisa que está encoberta, e aí, a gente, no nosso trabalho, a gente descobre isso, dá uma nova possibilidade, é quando você ouve, sei lá, uma música, que você fala, caraca, que coisa doida é essa, eu nunca ouvi nada parecido, alguém já, provavelmente, a gente já teve essa experiência, de ouvir uma coisa muito única, assim, caramba, que coisa diferente, doida e legal que é isso, isso é um desvelamento cultural, um artista que teve uma sacada de fazer algo que ninguém nunca fez daquele jeito, e aí ele explora uma nova possibilidade estética dentro da criação de Deus, assim, e glorifica a Deus com isso, ainda que ele não faça de forma intencional, então, eu sempre tento trazer isso, assim, para o meu trabalho, pegar essa minha expressão cultural, guianiense, a realidade que eu vivo, e tentar traduzir isso, conjugando isso com a fé cristã, e com o que eu creio também, no sentido do evangelho, e tentando transpor isso, assim, de uma forma que faça sentido para as pessoas, ou que pelo menos leve as pessoas a refletir, a pensar, a se questionar um pouco, às vezes a galera não entende de cara o que está sendo, que está ali, e eu acho que a arte tem um pouco disso também, desse caráter um pouco mais subjetivo, assim, de não ser uma coisa muito explícita, mas que a pessoa vai ver aquilo, e vai ficar com aquela pulguinha atrás da minha orelha, gerar um desconforto, assim, e aí fica matutando aquilo, e uma hora a coisa dá um estalo, caraca, é isso, assim, então, eu acho que a arte tem muito disso, assim, é o que eu tento sempre fazer, no meu trabalho. Fora que é um diferencial a gente pensar nessas coisas, nesses parâmetros de fugir dos padrões, mas isso é uma brecha muito grande, no sentido, assim, foi o que você citou, cara, o cara fazendo um trabalho totalmente diferente, uma música que tem um time diferente, você fala, caraca, essa música realmente é doida, quem que é o cara que compôs, aí você começa a pesquisar, eu, pelo menos, eu faço isso, encontro uma música, uma banda, eu vou lá e procuro, cara, quem que é essa pessoa, quem que tá por detrás, assim, e isso incentiva, dá um up muito massa pro cristão. E muitas vezes, eu prefiro, muitas vezes, ver a história do cara do que ver a... o trabalho dele ali. Nossa, ver a música, é legal pra caramba as músicas, mas eu penso, cara, o que que ele fez, o que que ele viveu pra chegar até aquele ponto? O processo, né? Você comentou uma parada sobre a questão da perspectiva, eu também vim, quando bem mais novo, eu lido o grafite também, e uma das paradas que a gente aprendeu, eu falo assim, olha, coloca um copo no meio da mesa ali, coloca cinco pessoas em volta da mesa, cada pessoa vai ver esse copo de uma perspectiva diferente, é o mesmo copo, mas cada um vai ver o copo de um jeito diferente, a sombra vai estar num lugar diferente, vai dar uma profundidade diferente, e é uma parada que eu lembrei que na Bíblia a gente consegue ver isso, várias pessoas ali, tipo, vamos dar o exemplo de Lucas e Mateus, eles enxergaram a mesma história, conheceram o mesmo Jesus, escreveram passagens ali iguais que eles viram, mas cada um com a sua perspectiva, e cada um dando detalhe que ele mais chamou a atenção dele. Eu estava pensando justamente nesse exemplo, tem uma passagem que fala que, por exemplo, Jesus foi curar uma pessoa, mas tem texto, o mesmo texto, na visão de outro discípulo, ele viu duas, então assim, não é que está mentindo, às vezes na perspectiva dele, ele estava talvez distante, viu outra pessoa e achou que ela foi curada também, então assim, não que está errado, mas isso é incrível, assim, a forma como cada um enxerga isso. Ver o diferente, enxergar o diferente, e às vezes fazer o diferente, não significa que está errado, a gente está muito acostumado a, ah, mas aquele cara está fazendo de uma forma diferente, tá, deixa ele fazer da forma diferente dele, porque o público dele é muito diferente, talvez, do público que eu tenho. Qual que é a sua visão, assim, em relação à mídia da atualidade? Assim, aí eu quero fazer um parênteses também, em relação até, por exemplo, à questão da inteligência artificial, assim, que hoje em dia está super em alta, você vê, por exemplo, projetos de identidade visual sendo feitos pela inteligência artificial, a gente vê os memes do Manuel Gomes, ele cantando, que não é a voz dele, mas está feito pela inteligência artificial, mas, o que você enxerga em relação, assim, sobre a mídia na atualidade, sobre esse contexto cultural, e tal? Cara, eu acho que é um desafio para a gente, falando de forma resumida, um grande desafio, assim, porque, por um lado, eu não creio que, tipo, até sendo coerente com tudo que eu falei até agora, nosso papel é, tipo, vamos rejeitar tudo, tipo, excluir aplicativo, excluir tudo, vamos isolar, porque, tá, e aí? O que vai mudar se a gente fizer? Belezinho, a gente pode até ficar, tipo, um pouco mais desconectados, tal, 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 isso nos ajudar em algum sentido, mas, não vai resolver o problema, mas, por outro lado, também, eu acho que a gente precisa ter uma, não ser tão ingênuos em relação a isso, assim, tipo, que é, ah, é só um aplicativo, é só uma rede social, é só uma mídia, é só uma coisa, porque toda tecnologia, e isso vale para tudo, toda tecnologia, ela tem uma intencionalidade por trás, nenhuma tecnologia é neutra, né? O Instagram não é neutro, uma inteligência artificial não é neutra, essa televisão não é neutra, toda tecnologia, ela tem uma intencionalidade, porque toda tecnologia foi desenvolvida por um ser humano, e se foi desenvolvida por um ser humano, tem uma intencionalidade por trás de quem desenvolveu. E aí, qual que é o nosso papel, é, diante disso? O, eu acho que o, a ideia de cultivar e guardar, nos ajuda muito nesse sentido, assim, como um princípio, para a gente lidar com a mídia, e pensar na tecnologia no sentido mais amplo, assim, é, porque, por um lado, o cultivar nos dá a entender que a gente precisa desenvolver mesmo, a gente precisa criar tecnologia, criar coisas novas, criar novos recursos, e abençoar o mundo com isso, né? Então, pensa o tanto que, sei lá, se a gente está fazendo esse podcast aqui, é porque a gente tem uma mídia que possibilita isso, a gente tem uma plataforma que grava a gente aqui, joga isso para uma rede cabeada, essa rede esparrama para um servidor, esse servidor esparrama para o mundo inteiro, assim, olha que louco isso, e que graça que é isso, ao mesmo tempo que isso aqui também pode ser usado para o mal, isso aqui também pode ser usado para uma expressão pecaminosa, então, o problema não é necessariamente a coisa em si, a gente precisa, enquanto cristãos, desenvolver recursos e tecnologias, mas ao mesmo tempo, esse é o princípio do cultivar, tem o princípio do guardar, que nos lembra de que, esse desenvolvimento, e esse uso dos recursos que foram desenvolvidos, precisa ser um uso e um desenvolvimento responsável, então, a gente precisa tanto desenvolver de forma responsável, os desenvolvedores e pessoas que trabalham com tecnologia, e nós que estamos usando, também usar de forma responsável, usar lembrando que, a gente está a todo momento respondendo a Deus pelos nossos atos, então, se a gente está, sei lá, usando 10 horas de Instagram por dia, talvez tenha uma coisa errada, se a gente está usando 10 horas, a gente está pegando o tempo de, talvez, outras coisas, talvez, da nossa família, talvez, do nosso descanso, talvez, sendo omissos no nosso trabalho, talvez o nosso tempo devocional mesmo, assim, mais intencional com Deus, mas também não precisa a gente simplesmente excluir o aplicativo, e não, não vou usar, a gente pode usar, mas vamos usar, então, com responsabilidade, entendendo que aquilo pode ser problemático, aquilo pode causar problemas, desde vício, até, tipo, daquilo que a gente está vendo ali naquela mídia, que é uma coisa muito privada, individual, então, isso pode levar a alguns problemas, mas, a gente pode usar de forma responsável, né, e eu acho que isso vale para tudo, cara, eu acho que isso vale para todo tipo de tecnologia, ou recurso que tem sido desenvolvido, que está sendo criado, assim, no entendimento de que tudo isso está sendo desenvolvido diante da permissão de Deus, assim, é um negócio, às vezes, estranho da gente parar para pensar, assim, nossa, mas até é uma coisa meio bizarra, assim, Deus está permitindo? Tá, a gente só não sabe o propósito de Deus diante daquilo, né, mas, nada que é feito, é feito sem a permissão de Deus, nada que é criado, é criado sem a permissão de Deus, se uma coisa foi feita, é porque Deus permitiu aquilo, e às vezes ele pode permitir para nos trazer graça, e abençoar nossas vidas, ou às vezes ele pode permitir para nos trazer juízo, corrigir, corrigir a gente, saca, então o nosso desafio, mais uma vez, é buscar discernimento, é buscar sabedoria em Deus, para saber como lidar com as coisas que estão acontecendo, sem cair em regrinhas que vão ser moralistas, ilegalistas, mas buscando discernimento em Deus, assim. A gente está falando sobre a questão do cristão, mas eu fico pensando assim, tá, até onde o cristão pode ir, não chegar no limite, porque quem anda no limite, vai cair uma hora, uma hora vai cair, mas até onde, dentro da cultura, o que ele pode fazer, até onde ele pode ir? Eu acho isso muito difícil, assim, porque, mais uma vez, assim, a realidade é muito mais complexa, do que, às vezes, a gente tenta encaixotar, encaixotar. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, que tem coisas que vão, necessariamente, transgredir a lei de Deus, assim. Sei lá, eu vou dar um exemplo bem, extremo, mas para a gente entender. Deus nos ordena, não adulterar, por exemplo. Se algum tipo de prática cultural, está me levando a isso, mano, explicitamente, isso está em pecado, assim, e aqui eu estou dando um exemplo extremo, obviamente, que tem muito mais sutilezas no meio disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, talvez, um pouco mais sutil. Quando a gente pega o decálogo, tem um mandamento para a gente guardar o nosso sábado. E eu sei, nós não somos adventistas aqui, mas o sábado, o termo bíblico é o shabat, que não quer dizer necessariamente o sábado de segunda, terça, quarta, mas quer dizer o dia do descanso. Ponto. Para a gente, boa parte da tradição cristã entende o dia do descanso como o domingo. E tem algumas explicações para isso. O que esse mandamento quer dizer para a gente no fim das contas? Algumas coisas. Primeiro, que é necessário o ser humano descansar, e que esse descanso significa confiar em Deus. Porque se eu descanso, se eu paro de trabalhar, se eu escolho parar de trabalhar em algum momento da minha vida, significa que eu estou confiando na provisão de Deus em última instância. Eu estou dizendo para Deus que não depende do meu próprio esforço para me prover. Eu confio no Senhor, e Ele vai prover para mim, e eu posso parar e descansar diante disso. Então, o princípio do mandamento é esse. Se alguma coisa na nossa cultura, o nosso próprio trabalho, sei lá, nossa mídia, nossas redes sociais, quem trabalha com produção de conteúdo, está te tornando um workaholic, cara, você está em pecado. Me desculpe, mas você está em pecado. Por quê? Porque Deus nos ordena descansar. Deus nos ordena parar e descansar. Deus não quer que a gente viva para o trabalho. Ele quer que a gente trabalhe, sim, mas trabalhando na consciência de que, em última instância, não é o nosso próprio esforço que vai nos prover, mas é a graça de Deus. É a provisão do próprio Senhor. Então, veja, uma coisa muito mais sutil, que é muito mais naturalizada na nossa cultura, a questão de, não, a gente tem que trabalhar, e vídeos, coaches que tem por aí, trabalham enquanto eles dormem, aquela loucura, poste stories 24 horas por dia, não pare, jornada dos zero a um milhão, zero a um milhão, e bora que bora, quem descansa é trouxa, e aquelas coisas todas, e vem o evangelho e fala, não, cara, é para você descansar. A sua vida não é em função do trabalho, ainda que trabalhar seja uma coisa importante, você glorifique a Deus com isso. Mas você precisa descansar, você precisa parar. É o que Deus ordena. Então, assim, tem muita coisa sutil que está aí para a gente, que muitas vezes a gente, ou ignora, ou seletivamente escolhe como, ah, isso aqui dá para a gente relevar, quando na verdade está explícito lá. Então, eu acho que tem esse desafio, assim, da gente, mais uma vez, buscar discernimento, buscar discernimento em Deus, na sua palavra. Tinha uma outra coisa que eu ia falar, cara, me deu um branco agora, que eu ia falar dessa questão do sábado. Ah, lembrei, quando a gente pega a carta de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem uma parte da carta, a carta é uma resposta de Paulo aos próprios Coríntios, assim, a uma carta que foi enviada para ele, e alguns outros relatos que os irmãos fizeram, e aí Paulo vai responder, tratando de uma série de assuntos. E um desses assuntos, era se o povo podia participar ou não, comer carne sacrificada aos ídolos. E é um texto muito interessante, porque a questão de comer carne sacrificada aos ídolos, o que que, só explicando assim, brevemente, sem querer palestrar aqui, mas era uma questão assim, que carne, primeiro, era uma questão que só a elite econômica tinha acesso, e quando essa elite ia para os seus rituais, elas levavam a carne de um animal, ou seja, um javali, alguma coisa, até o tempo, os sacerdotes sacrificavam o animal, queimavam a parte da carne, e a outra parte da carne, era dada para essa família, para essa pessoa, celebrar um banquete, em celebração à divindade que ela cultuava. E aqui a gente está falando de uma cidade, Corinto, que era muito religiosa, tinha muitas... Pique índia. É, tipo... Acho que nem tanto, né? Então, e aí o que que essa galera fazia? Ah, então chama os amigos, chama a família, vamos fazer esse banquete e celebrar, e aí nisso, então, surge essa polêmica lá dentro da igreja de Corinto. Ah, a gente pode participar desses banquetes, a gente pode participar disso. Enfim, aí Paulo vai falar um monte de coisa, e no fim das contas, o que que é o argumento de Paulo? Se isso está ferindo a consciência do outro, ou a sua, então é melhor que não faça. É melhor até que você abra mão de fazer, para que isso não prejudique, para que isso não sirva de pedra de tropeço para outra pessoa. E isso é um negócio tão louco, assim, porque os mestres judaicos da época, eles entendiam que essa questão do tropeço, de ser pedra de tropeço para alguém, de levar alguém ao pecado, ou até mesmo à apostasia, era mais, uma coisa mais séria do que o próprio homicídio, assim. Porque um homicídio, assim, beleza, você matou alguém, essa pessoa cria, ela está salva, está tudo certo, resolveu, ainda que ela tenha morrido. Mas em última instância não morreu, existencialmente, e na redenção. Mas se você leva alguém a cair na fé, isso é pior do que você ter matado aquela pessoa, assim. Então isso é uma coisa muito séria, e eu acho que isso também é um parâmetro para a gente, né? Se a gente está fazendo alguma coisa que está prejudicando um irmão nosso, que está levando uma pessoa, uma pessoa talvez mais nova na fé, não tão madura assim, ainda que seja uma coisa legítima, mas fazendo essa pessoa pecar, ou questionar a sua fé, talvez por amor àquela pessoa, a gente também ser um critério para a gente falar, opa, calma aí, deixa eu ir mais devagar, ou então não ficar me expondo tanto sobre isso, então se eu vou em determinado lugar, não vou ali postar um stories mostrando que eu estou, porque ainda que seja legítimo eu estar lá, e eu esteja talvez ali para ser uma presença fiel, estar ali para dar um bom testemunho, talvez para outra pessoa, aquilo pode ser motivo de escândalo, de tropeço. Então eu acho que isso também é um bom critério, para a gente discernir o que a gente faz, onde a gente vai, e até onde, e até onde não. Então como eu falei, não tem regra assim, é a questão de discernimento, e tendo o nosso coração e a nossa mente sempre cativa ao evangelho. Isso é uma responsabilidade muito grande para a questão de quem ensina a palavra de Deus. A Bíblia fala em relação a isso, ai daqueles que fazem qualquer um dos meus, desses pequeninos, cair. Então assim, é um pecado, algo muito sério mesmo. E ele ainda completa, que fala que se você considera errado, e mesmo assim faz, você está pecando. Vai contra a consciência, né? Sim. Às vezes, tipo assim, eu estou tomando esse suco aqui, para você não é nada, mas para mim, eu considero tomar esse suco errado, e mesmo assim eu estou tomando, eu estou pecando. A consciência é uma coisa muito cara para a fé cristã, né? E aí, a gente tem dois, a gente ficou num dilema. O que a gente faz, então? A gente talvez faz uma coisa que a gente acha que está errada, mas porque nos é mandado fazer, e a gente quebra a nossa consciência, ou a gente vai fazer uma coisa que a nossa consciência está tranquila, mas que a gente sabe que é errado, ainda que a nossa consciência... Como que a gente lida com isso? E a resposta bíblica é, a gente precisa cada vez mais tornar a nossa consciência cativa a Deus, né? Moldar a nossa consciência a partir do Evangelho, a partir da Palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, para que a gente tenha uma consciência biblicamente moldada, e ao mesmo tempo, vivendo de acordo com essa consciência, né? Sem ir contra a nossa consciência, mas tendo a consciência moldada pela Palavra e pelo Evangelho. Então é um desafio para a gente, não é fácil, não é uma regrinha boba, e fácil de ser feita, pelo contrário, é desafiador, mas é o que Deus quer nos instruir a fazer, assim. E é algo que requer equilíbrio, né? Como você disse, porque se eu fico só pela consciência, cara, eu posso muito bem fazer o que eu quiser, mas estou com a consciência limpa, o que não é o parâmetro tão somente consciência, mas se isso fere a Palavra do Senhor, mesmo que não vá contra a minha consciência, então, cara, é algo que tem que se equilibrar bastante, né? É, porque quem está fora dos caminhos de Deus, a consciência da pessoa em relação ao pecado é diferente daquilo que a gente entende. Mais uma vez eu repito, não porque a gente é melhor do que as outras pessoas, mas porque ao longo do tempo, na caminhada de fé cristã, a gente vai moldando o nosso coração, moldando os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus a respeito daquilo que a gente deve ou não deve fazer. Então, para as pessoas entenderem, eu perguntei isso, foi porque muita gente fica se perguntando, a gente trabalha com os adolescentes aqui, ah, mas o que eu faço, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Cara, é o próprio espírito e o estudo da Palavra que vai dizer aquilo que a gente pode e não pode fazer, né? Sim, senão a gente cai num legalismo, né? A gente cai num moralismo, assim, obviamente que pessoas mais maduras na fé têm condições de orientar um jovem, uma pessoa recém-convertida, obviamente que sim, mas é orientando a partir da Palavra, não aquilo que eu acho que é o melhor, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu entendo, porque senão deixa de ser Palavra de Deus e vira o que eu acho, a minha opinião, o que eu penso, ainda que eu possa dar opinião, mas não é esse que é o critério, né? Não é esse que é o crivo, mas é a Palavra de Deus e a Palavra de Deus numa perspectiva de que nossa vida é uma vida, uma caminhada de maturidade, né? E isso é pra sempre, assim, não vai chegar um momento que eu falo, ah, agora eu já sei tudo, tô de boa, não preciso mais ler, orar, e no culto eu já cheguei no limite, não tem esse limite, assim, é uma constância na nossa vida, nessa caminhada de maturidade, de entendimento, de discernimento, e sempre buscando em Deus, buscando na Palavra, meditando na Palavra, buscando em oração, ouvindo o Evangelho, sendo pregado, sendo exposto, vivendo em comunhão, vivendo em comunidade, é tudo isso junto, moldando, nos dando cada vez mais condições de viver no mundo de uma forma que vai glorificar a Deus. E Kaique, a gente perguntou sobre o seu trabalho e o seu envolvimento em relação à arte, e eu sei também que você é um dos idealizadores do Centéia, e que é um coletivo de produção cultural, queria que você falasse um pouco sobre ele. Cara, então, o coletivo, ele surgiu, se eu não me engano, em... É Centéia mesmo? Centéia. Centéia. Eita, lasqueira, falei errado, desculpa. Uns centelha, tipo, centelha de... Ah, de chama, assim. Sim. Só que agoianado, assim, né, centéia. Surgiu... Eu não me lembro se 2018 ou 2019, minha memória, como eu falei, é horrível, mas ele surgiu muito dessa... Numa perspectiva, é... Era um grupo de amigos, assim, cristãos, na época, assim, que surgiu, que tinha eu que estava ali mais nas artes visuais, no... no lettering, no grafite, e tudo mais. Aí tinha uma outra pessoa que estava muito... Duas, três pessoas muito envolvidas com música, fazendo parte de banda, tocando nos rolês e tudo mais. Uma outra pessoa envolvida mais com a moda, produzindo, participando das feiras que acontecem. É... E uma outra pessoa que também não estava produzindo nada, assim, um brother da história, mas que tem muito interesse, assim, por quadrinho, por cultura underground, essas coisas. A gente falou, cara, por que a gente, então, não reúne e a gente faz um coletivo para também propor coisas, né? Não só, tipo, participar daquilo que já tem, mas também propor, né? Propor uma alternativa, propor um espaço onde a gente possa dialogar com as pessoas, dialogar com os artistas da cidade, dialogar com o público. E aí surge o coletivo nesse sentido, assim, é um coletivo que surgiu para propor ações culturais para a cidade, assim, né? Embora seja um coletivo cristão, é muito nessa perspectiva que a gente está conversando aqui o tempo todo, né? Não é um coletivo que surgiu para fazer coisas para cristãos, é para fazer coisas para a cidade e no meio disso a gente ter troca, ter diálogo, poder trocar ideia, poder conhecer pessoas, poder testemunhar na vida das pessoas. E aí a gente começou, então, com algumas ações, assim, a gente fez, a gente começou fazendo um... tipo uma feira de arte, assim, até usando o próprio prédio da igreja, mas sem nenhum viés, entre aspas, religioso, assim, recebendo pessoas que não eram cristãs para expor lá dentro, mostrar seu trabalho, e ser esse espaço aberto, assim, é claro, a gente só recebeu coisas, assim, ou muito ofensivas, ou, sei lá... Esdrúxula mesmo. É, tipo, coisa zoada, mas se era uma coisa de alguém que não cria e tudo mais, está tudo certo. A gente fez alguns eventos desses, a gente fez... começou a fazer algumas oficinas, assim, né? Tipo oficina de caligrafia, oficina de fotografia, teve uma de produção para cinema, oficinas para capacitar a galera, sempre nessa perspectiva de expressar hospitalidade, mostrar que, tipo, tem como ser cristão e não ser aquela coisa que a Globo mostra, assim, aquela coisa bem caricata. E aí isso rolou até 2020, que foi quando a pandemia veio. Inclusive, nosso último evento foi no fim de semana anterior ao lockdown, assim, tipo, coincidentemente, ou providencialmente. Rolou um evento muito louco, assim, tipo, também no prédio da igreja, e aí, tipo, a gente levou banda, tinha gente fazendo tatuagem lá dentro, tipo, um flash tattoo, gente expôs no arte, é uma doideira, assim. E recebendo muita gente que não era cristã, assim, boa parte da galera que colava não era cristã. E aí veio pandemia, aí, obviamente, a gente deu uma pausa nas atividades, uma galera acabou saindo do coletivo, alguns mudaram de cidade e tal. E aí, ano passado, a gente retomou. E aí a gente fez um novo evento lá no centro, dessa vez, também usando o prédio da igreja, assim. E aí foi um evento que rolou, assim, grafite, rolou tatu de novo, exposição de arte, feirinha de arte, a galera levou seus trabalhos e tal. Vendeu alguns adesivos, eu quase participei desse evento. Eu fiquei revoltado, tive algum compromisso, eu não consegui ir. E é nessa perspectiva, assim, de ser um espaço cultural onde a gente pode receber pessoas, dialogar com pessoas, oferecer uma alternativa cultural para a cidade, entendendo que a grande comissão, aquilo que Cristo nos comissiona para levar o evangelho, isso não se dissocia do mandato cultural, né? Então, a gente produz cultura enquanto o evangelho é anunciado, a gente anuncia o evangelho enquanto produz cultura, essas coisas não se dissociam. Então, os eventos que a gente faz têm essa pegada, assim, e é muito louco, assim, porque a galera chega, assim, tipo, a gente não esconde que lá é uma igreja, assim, óbvio, não é um, como eu falei, um evento com viés religioso, então a gente não chega lá e fica pregando e tal, a gente só usa o espaço da igreja. E também não é uma igreja convencional. É. Eu já vi as fotos, cara, eu tenho até vontade de um dia visitar, você já viu? Cara, é muito bonita a estética. A igreja tenta bastante arte, bastante coisa lá. Sim, isso é da hora. E é muito louco, assim, que aí a galera chega lá, tipo, mano, mas o que é isso aqui, velho? O que é esse rolê? Tem a galera grafitando, aí tem um outro cara ali fazendo não sei o quê, tem gente tatuando, e aí tem uma cruz ali na parede. O que é? O que vocês são? O que é isso? E aí isso dá a possibilidade da gente trocar ideia, conversar, explicar o porquê desse evento, porquê que a gente faz isso, o que é que a gente crê. E a gente começa, então, ter uma interação com pessoas que provavelmente nunca pisariam numa igreja, que nunca estariam num ambiente desse. E a gente tem essa possibilidade de fazer isso de uma forma, assim, sem ser uma pegadinha pra galera, sabe? Sem ser uma arapuca que a gente faz. Do nada que você faz um apelo lá, não é? Tá dando... Arapuca de crente. Os caras estão lá grafitando, do nada. Meus irmãos! Então, assim, a gente não faz isso, a gente prefere muito mais usar do espaço pra trocar ideia, entrar na vida um dos outros, assim, né? A gente compartilhar e tudo mais, e gerar relação, gerar vínculo, gerar conexão. E nisso a gente testemunha do que a gente crer, naturalmente, assim, sem forçar barra, sem ser, sei lá, chato com ninguém, mas ao mesmo tempo sem esconder quem nós somos, o que nós cremos e por que nós fazemos aquilo, assim. Então o coletivo, ele tem essa perspectiva. Inclusive, se tudo der certo, em maio... Opa! Pega essa aí, hein? Pega essa aí. Provavelmente é 11 de maio, um dia antes do Dia das Mães, pra quem não for viajar, for estar aqui... Sabadão. Sabadão. Provavelmente vai rolar outra edição nessa mesma vibe, assim, Feira de Arte, Flash Tattoo, com a roupa... Ah, tem a questão até de serigrafia também, que é algo que você não mencionou sobre você, você trabalha com serigrafia. Eu conheço seus trabalhos, mano, é muito louco. É verdade, desses eventos a gente... Eles chamam, inclusive, Silk Day, esse evento desse... Silk Day. Justamente por conta da serigrafia, né, que a ideia é a galera levar a camiseta lisa e aí a gente faz serigrafia na hora, assim, óbvio, né, com algumas artes pré-feitas, mas aí estampa ali na hora e tal, já nesse movimento, assim. Cara, que irado. O massa disso, dessa conversa e diz que você mencionou, que quebrou um estereótipo, já quebrou, já aconteceu comigo e quebra um estereótipo das pessoas no sentido assim, cara, cristão é assim? Porque as pessoas acham que crente é só o que passa na televisão aqui. Velho, não tem nada a ver com o que passa na televisão. Cara, esses dias eu falei isso para uns amigos, moço, eu não ponho copo d'água em cima de TV, não. Não fico beijando o pé de pastor, assim, ir lá beijar, cara, não é assim. Isso é insano. Então, galera, ó, pega essa aí, dia 11 de maio, no sábado. Sabadão. Massa, que da hora. Só acompanha aí no Instagram, senteia cultural, que aí a gente vai divulgar tudo lá. Insano. Cara, eu quero aproveitar também, e a gente está caminhando para o final, dentro dessa temática, você comentou sobre o senteia cultural, eu queria também que você comentasse, porque recentemente você publicou um livro sobre marketing e comunicação a partir de uma ética cristã. a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, que você chama Clique Sem Byte, né? Sem bait. Sem bait. Você trouxe algum? Não trouxe, né? Não trouxe, cara. Nossa, podia ter feito uma propaganda aqui agora, mas tudo bem, mas queria que você comentasse também um pouco sobre esse projeto, sobre esse trabalho. Cara, então, isso foi um negócio muito louco, assim, porque, sendo muito sincero, nunca cogitei, nossa, vou escrever um livro, vou ser um autor. Ah, esse é o primeiro de muitos. Te conheço. isso não é uma profecia, mas eu acredito que o próximo vai ser mais em relação à arte, assim, a questão da influência. Eu sinto isso de você. Vamos ver. Mas, o que que rolou, assim, qual que é a história por trás, né? Um livro, como você falou, tratando sobre marketing e comunicação a partir da ética cristã. Isso surgiu, eu falei lá na minha apresentação que eu caí de paraquedas no especialização em marketing, assim, em gestão de marketing. e logo depois eu comecei a trabalhar no Invisible College enquanto um gestor de comunicação. Eu falei, cara, então, já que eu estou estudando isso, eu vou ter essa oportunidade de trabalho, eu preciso tentar ir atrás de cristãos que estão falando sobre marketing e pessoas que estão falando sobre marketing, mesmo não sendo cristãos, mas no contexto da educação, né? Que é onde eu estou atuando. E aí eu tive duas surpresas, assim, primeiro é, não encontrei ninguém, assim, cristão falando sobre marketing no sentido da ética. Obviamente, tem pessoas que atuam sei lá, com mídias para a igreja, ensinando como a gente pode fazer coisas, melhorar nossas mídias, tal, 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 e pessoas muito boas nisso, mas eu queria, especificamente, assim, do sentido da ética, sabe? Quais são os princípios por trás, por onde a gente vai, por onde não vai, muito do que a gente estava, inclusive, conversando aqui, só que aplicado para o marketing. E eu não encontrei ninguém falando sobre isso, assim, pode ser que tenha, mas eu não encontrei, nem em língua portuguesa, nem em língua inglesa, nada. Eu falei, caraca, temos um problema, então, porque o tanto de gente que está trabalhando no marketing, marketing hoje quase que é uma coisa, assim, inevitável, né? Igreja precisa, uma ONG precisa, uma empresa precisa, tudo precisa de marketing. Isso é verdade. E não tem nenhum cristão falando sobre isso nesse sentido. E quando eu fui para os profissionais que falavam no contexto da educação, também foi um choque, assim, porque tinha muita coisa que eu achei muito zoada, no sentido, assim, de, ah, venda pela venda, não se preocupe com a pessoa, o objetivo é vender, é fazer ela passar o cartão de crédito, use o recurso que for para isso, e aí vem gatilho mental, vem as loucuras todas que a galera do marketing digital aí sabe, as falsas promessas, porque, no fim das contas, o objetivo era só vender e, assim, que se exploda a formação daquela pessoa que está comprando aquele curso, aquele, entrando naquela instituição de ensino, assim, e isso também foi muito, sei lá, não necessariamente chocante, mas, assim, foi uma coisa que me, caraca, velho, está errado, assim, a gente tem que buscar uma alternativa, e aí foi quando eu comecei, então, a estudar mais sobre isso, assim, a tentar relacionar a fé cristã com marketing e tudo mais, e aí, quando eu comecei a fazer isso, pensando uma necessidade minha, assim, do meu trabalho, o coordenador pedagógico, lá da escola que eu trabalho, falou, cara, pega isso, transforma num curso, então, para a gente oferecer esse curso aqui na escola e tal, porque se não existe, você está estudando isso, então, tem muitas outras pessoas que provavelmente querem entender sobre isso também, que precisam disso também, que tem essas dúvidas, essas crises, essas angústias, estão trabalhando no marketing, mas ao mesmo tempo tem algumas crises éticas, ou então estão abandonando a profissão porque acho que isso não tem nada a ver com a fé cristã, e sendo profissionais de marketing, não estão glorificando a Deus, estão prejudicando as pessoas, enfim, faz um curso, eu fiz esse curso, a gente ofereceu lá, na época, quando ele foi criado, ele chamou Call to Action, que é um termo técnico do marketing, que é o CTA, a chamada para a ação, quando você fala, clique aqui e tal, isso é um Call to Action, então, eu usei esse termo, e aí, um tempo depois, essa instituição que eu trabalho, o Invisible College, fez uma parceria com a editora Thomas Nelson, para tanto fazer uma curadoria de material, para Thomas traduzir, publicar em português, eles buscaram a gente, para ter uma ajuda nesse sentido, mas também para produzir, é, materiais novos, assim, inéditos, ou de alunos, ou de professores lá da escola, e aí, eles quiseram que um desses materiais, fosse esse curso meu, traduzido em formato de livro, assim, e aí, foi quando então, eu entrei no desafio, de pegar aquele curso, e transformar em livro, e obviamente, que aí veio muita coisa nova, né, muito, acrescentei outras coisas, tratei de outras, e aí, ele saiu, ano passado, em outubro do ano passado, de 2023, com esse título, né, Clique Sem Bait, explicando, assim, um pouco, para quem não é da área, né, tem um termo que a gente usa, que é clickbait, que é, tipo, uma falsa chamada, assim, pensa aquelas propagandas, bem sensacionalistas, assim, sei lá, fique rico em, é, fique rico em, tanto tempo, vai ser clique, não tem nada a ver com a história, ou então, aqueles cortes de YouTube, assim, ah, sei lá, pastor fala que sexo é proibido, assim, aí você vai clicar para ver, e na verdade ele está falando que o sexo fora do contexto do casamento é proibido, mas coloca aquele título para a galera clicar, e é um, isso é um chamado clickbait, aí é uma prática vista como negativa, né, ruim, e aí, para fazer uma brincadeira com essa expressão, por isso que o título ficou Clique Sem Bait, porque o que a gente quer é que as pessoas realmente cliquem, né, nos nossos materiais, no que a gente está oferecendo, no produto, os serviços, enfim, mas sem o bait, né, sem a isca, sem essa, essa coisa enganosa, assim, e aí o livro vai tratar disso, então, né, de como que nós, enquanto cristãos, podemos atuar na área, seja no marketing, design, comunicação, publicidade, mas de uma forma que vai glorificar a Deus, que vai honrar os princípios da palavra de Deus na nossa área de atuação. Cara, que da hora, isso é, e é justamente o que a gente falou o tempo todo no podcast, é você estar inserido numa cultura, e fazer a diferença ali, realmente, você mencionou que não, não achou nenhum conteúdo cristão que mencionasse, às vezes não precisava nem ser cristão, um conteúdo sensato de pessoas que falem em relação a, a verdadeira face do marketing mesmo, assim, como você trabalhar com isso de forma honesta, assim, se esse podcast entrar em monetização, pode acontecer de nesse exato momento, vir um corte de coisas, e convenhamos, cara, essa plataforma que a gente está transmitindo, e tantas outras, tem muito clickbait, o tempo todo, é mensagem de coisas, o meu principalmente, toda hora, ah, como método de ficar, do zero a um milhão, se você tem esse celular, e não ganha pelo menos cinco mil reais, por mês, por semana, cara, como assim, não é bem assim, então assim, essas são whiskas que a galera usa, que, é, estão enganando, sim, para, a qualquer custo, então, excelente, excelente mesmo, e se a pessoa quiser comprar esse livro, pronto, que ela consegue, qualquer forma, ou na própria editora, né, a Thomas Nelson, a Thomas Nelson, para quem não sabe, é a editora que está publicando os livros do C.S. Lewis, né, e tudo mais, aquela edição maravilhosa, lindíssima, que da hora, é, e vários outros autores, assim, de relevância, ou na própria editora, ou Amazon, ah, tem na Amazon também, legal, em Kindle, e em edição física, assim, algumas livrarias, aqui mesmo de Goiânia, não tinha o Kia Books, lá no centro, eu sei que tem, na Rua 3, na Rua 3, legal, na Livraria Jerusalém, tem, então, assim, nas principais livrarias, que encontra, assim, que da hora, mano, você tem as suas plataformas, bem, você, o cara, simplesmente, rompeu até, uma categoria, dentro da, das livrarias cristãs, cara, eu duvido, que tenha alguma coisa, que fala sobre marketing, questão de arte, já é muito difícil, você encontrar algum material legal, numa livraria cristã, eu não tenho lembrança, você vai procurar, conteúdo, em inglês, você acha, até acha, mas em português, nossa, cara, difícil, as igrejas maiores, daqui do Brasil, tem bastante conteúdo, prática, eles vão mostrar na prática, né, mas alguma coisa escrita, um artigo, um livro, não acha, muito difícil, irado, eu quero perguntar, uma parada, para poder finalizar, para apimentar aqui, para a gente, para a gente, eu quero contextualizar, porque, eu vim de uma, hoje eu estou aqui na Batista Renascer, mas eu vim de uma igreja, que, a questão, cultural, artística deles, era, absurda, muito, 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 diversificada, então, eles acabavam que, tinha muitos adolescentes, trabalhando nisso, a nível profissional, então, e o que eu percebi, é que os adolescentes, eles entenderam, que, eles não podiam ficar, aprendendo, somente dentro da igreja, mas eles iam fazer curso fora, e aquilo que eles aprendiam fora, eles levavam, para dentro da igreja, então, o nível dos meninos, era absurdo, e eu sou, extremamente, apaixonado, pela época que eu vivi, lá na Batista Lagoinha, lá em BH, extremamente, apaixonado, por aquela época, que eu era adolescente, lá, porque, direto, tinha um ministério, ela chamava Hebreus, quem está assistindo aí, e que é de BH, vai, vai lembrar, tinha um ministério, chamava Hebreus 11, era um ministério, de dança, era, são os b-boys, e tal, cara, direto, eles chegavam lá, com premiação, dos campeonatos, que eles participavam, hoje a gente quer, consagrar, esse troféu aqui, tal, 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 então, de tudo, tinha o ministério de skate, participava, que marcas, que não tinha nada a ver, com, com, com cristão, apoiava a gente, porque havia, não, é uma galera da hora, que está fazendo um trabalho legal, em todas as áreas, que trabalhavam lá, de todos os estilos de dança, de grafite, todos os tipos de arte, eles faziam alguns trabalhos, de evangelismo, e acabavam que, alcançavam muita gente, porém, infelizmente, é, eu lembro que na época, quando eu estava saindo de lá, e vindo para a Goiânia, eu lembro de escutar várias histórias, dos meninos, ah, fulano desviou, é, muitos deles foram morar fora do país, para poder viver da arte, e, muitas histórias que eu escutei, falaram, fulano desviou, e não está, mais na igreja, continua dançando, continua cantando, e tal, mas não está envolvido mais, então, eu queria que você deixasse, primeiramente, um recado para as pessoas, é, que não são cristãs, ou que estão desviadas, é, o porquê do, da cultura, é, e arte dentro da igreja, e depois, se você direcionasse uma palavra, para o cristão, que está ali envolvido, e que às vezes tem um pouquinho de receio, sobre cultura brasileira, aquilo que ele pode envolver ali dentro da igreja. Bom, para quem, é, já foi do contexto, da igreja, e hoje não está mais, e está ali, fazendo sua arte, expressando o dom, que Deus deu, acho que a melhor coisa é isso, é lembrar que, esse dom foi Deus que deu, né, apesar de, obviamente, a pessoa ter estudado muito, ter se dedicado muito, ter se treinado, e ainda, talvez, treinar, estudar, e trabalhar, e, ter muito esmero naquilo, em última instância, é Deus quem, dá esse dom, é Deus quem dá essa graça, é Deus quem dá essa vocação, para que essa pessoa expresse aquilo, e expressar para a glória do próprio Deus, né, e, obviamente, que, mais uma vez, acho que já está claro aqui na conversa, expressar para a glória de Deus, não é necessariamente fazer um teatro de cena bíblica, não é dançar uma música bíblica, não é pintar um versículo bíblico, mas é fazer aquilo na consciência que você está fazendo, para quem te deu esse dom, para o doador desse dom, que é o próprio Senhor, né, eu creio muito, assim, que Deus, ele nos dotou, assim, de, e a gente vê isso no próprio texto bíblico, né, Paulo, inclusive, fala isso, não com essas palavras, mas que nós temos diversas riquezas e diversas pobrezas, né, a gente pensa muito em riqueza e pobreza só em questão monetária, mas isso vale para tudo, né, isso vale riqueza e pobreza de tempo, de saúde, de afeto, e de arte também, então se Deus te deu, se te enriqueceu artisticamente, isso não é à toa, isso é para que você compartilhe disso, e supra a pobreza de pessoas que são artisticamente pobres, né, que não tiveram algo da parte de Deus nesse sentido, e ao fazer isso você está glorificando a Deus, então lembre-se disso, lembre-se de quem te doou todo esse seu dom, te deu essa graça de produzir, de fazer o que você faz, e faça isso para a glória de Deus, assim, não necessariamente de forma religiosa, no sentido restrito do termo, ou de uma forma eclesiasticamente religiosa, mas fazendo isso na consciência de que tudo isso é para Deus, e para os cristãos que estão ainda firmes na sua fé, ou trabalhando na arte ou na cultura de alguma forma, a cultura é inevitável, acho que a gente, não cheguei a falar explicitamente, mas é inevitável a gente não estar na cultura, se a gente vai para uma ilha deserta, a gente está vivendo uma expressão cultural ali, de isolamento, mas é uma expressão cultural, então é inevitável não estar na cultura, e acho que a mensagem que eu deixo para nós cristãos, é lembrar que a fé cristã, ela assume que Deus é Senhor sobre todas as coisas, não só as coisas ditas religiosas, aquilo que a gente faz dentro da igreja, ou na nossa devocional pessoal, mas tudo da nossa vida, a gente está fazendo diante de Deus, um corandel, é diante de Deus, então se eu estou assistindo um jogo de futebol, assistindo Goiás ganhar do Vila, assistindo, sei lá, comendo esse podcast, ou se eu estou cuidando da minha esposa, ou se eu estou ensinando meus filhos, ou se eu estou trabalhando no meu trabalho de segunda a sexta, tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo diante de Deus, o que muda é se eu estou consciente disso ou não, então o nosso desafio é estar consciente disso a todo momento, que tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo diante de Deus, e se é diante de Deus, tem uma forma que a gente faz, que vai glorificar a Deus, que vai engrandecer o nome de Cristo, apesar de nós mesmos, apesar do nosso pecado, mas tentando viver de forma coerente com a nossa fé, de forma coerente com o Evangelho, de tudo aquilo que o Evangelho nos coloca como princípios para a nossa vida, então acho que é isso. E assim, isso que você mencionou sobre o corandel, diante da face de Deus, tem uma frase que eu aprendi com o Fernandinho, desde quando eu te conheço, você fala isso e eu guardo isso para mim, que é tudo que é digno de ser feito, é digno de ser bem feito, porque a gente faz diante da face de Deus, então realmente isso é a prática do que a gente deve colocar. Cara, eu não sei vocês, mas eu falo pelo Fernandinho, falo por todos aqui, cara, que conteúdo excelente, maravilhoso, muito rico, muito, muito bom. Com toda certeza absoluta, não é possível a gente esgotar, num podcast como esse, assuntos que são desse, que é totalmente atual, que é algo que acompanha desde a época de Cristo, até hoje, nós hoje aqui, então, desde já, por mim, já agradeço por você estar conosco, ter aceito, topado participar desse podcast, e por nos ensinar tanto. Foi um conteúdo precioso, um momento precioso e maravilhoso, de coração, muito obrigado. Pô, mano, eu que agradeço, graças a Deus por isso, é um privilégio, sério, assim, estar aqui falando, trocando ideia com vocês, compartilhando um pouco, assim, e também aprendendo também, vocês também falaram muita coisa legal, então, graças a Deus por isso, e obrigado pelo convite, pelo espaço, que Deus continue usando vocês, dando sabedoria, dando discernimento, dando possibilidades de continuar, abençoando a igreja, com conteúdo que seja relevante, que seja edificante, que nos ajude a viver nesse mundo complexo nosso. É isso. Eu gosto muito do... Cara, eu sou um defensor seu, eu gosto muito de você, cara, porque o Kaique foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas, assim, em relação à forma como eu lidaria, lido com a minha marca, com a minha marca hoje em dia, e também pelo fato de ser, de tratar em relação à teologia, em relação ao evangelho, que seja algo prático para todos. O que é o mais importante, eu sou muito, assim, como pessoa do tipo, cara, o evangelho tem que ser algo prático para o nosso contexto cultural, para onde eu estou inserido, tem que ser uma linguagem universal para que todos entendam, sem aquela complexidade, sem aquele... todo o rodeio, aquele negócio fantasiado. Então, eu acredito que esse podcast foi um podcast muito rico e muito prático, muito prático de coisas que a gente pode colocar em prática e... meter marcha aí para onde a gente for. Tinha um... Tem, né? Eu acho que ele está vivo ainda, não sei se está na igreja, mas foi o cara que me deu o curso de batismo lá na Lagoinha. O nome dele é Wesley Matheus e a cara dele é esse podcast. Depois eu te mando umas músicas dele. Cara, tem tudo a ver. Ele tem uma música que se chama Cultura Brasileira, outra que se chama A Velha Gaita de Blues. Cara, é isso aqui, mano. É muito louco, muito louco. E direto eu escuto porque a gente está envolvido nisso. Não tem como a gente fugir da cultura, não tem como a gente fugir de quem a gente é. É. Uma coisa que, para a gente deixar claro aqui também, a cultura que a gente está mencionando não é tão somente uma cultura, algo ruim, algo que tem um incentivo ruim sobre o cristão. Às vezes a gente para quem está escutando a gente pode achar que às vezes a gente está falando de cultura, tipo, o cristão e a cultura e ele está achando que é o cristão e o mundo ou o mundanismo, que são coisas diferentes. A cultura, ela está... O Kaique deixou isso muito claro do que é a cultura, que ela está rodeando toda a nossa vida e toda a nossa existência e fez isso com muita excelência. Explano muito bem isso. Bom, mais uma vez, obrigado, Fernandinho, deixa seus agradecimentos aí para a gente seguir. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te encontrar, para ir nos eventos onde você está, para comprar seu livro, tudo o que você tem de contato. Tá bom. Rede social, eu uso basicamente só o Instagram, um pouquinho o Twitter, mas mais o Instagram. E os dois, é Kaique Fernandes, Kaique, eu não sei se está escrito na legenda do vídeo, mas é K-A-I-K-Y e Fernandes com Z no final, o jeito mais difícil possível de escrever, mas enfim, não é o caso. Kaique Fernandes e para quem quiser conhecer o Invisible College também, que é a escola que eu trabalho, no Instagram, invisible.college, colégio invisível, traduzindo assim, é só seguir a gente lá, tem muita coisa lá, legal assim, que pode contribuir, ajudar, muita coisa gratuita, coisa paga, enfim, tem para todo mundo, então depois dá uma olhada lá, que tem muito disso que a gente está falando aqui, tem isso lá, tipo lá, em forma de curso ou com mais aprofundamento, então, dê uma olhada que pode ser bem proveitoso e frutífera para vocês. E o livro é o Clique Sem Bait, a ética cristã aplicada, o marketing e comunicação a partir da ética cristã, está disponível aí em várias livrarias, na Amazon, para quem acha mais fácil, e acho que é isso. e quem quiser dar um rolê de fixa com você também, como que faz? Ah, a gente vai me pagar, a gente comprou. Filipão, você falou da sua marca, deixa as suas informações aí também. Gente, para quem não sabe, o Filipe, ele é dono de uma marca de roupa, peça de skate, e eu sou chato com roupa, eu não consigo acostumar com qualquer camisa, porque os negócios ficam todos desbeiçados assim. E de verdade, as coisas da marca dele são muito boas, então... Bom, meu Instagram é FilipetavaresSKT, SKT de skate, porque eu ando de skate, eu uso praticamente somente o Instagram como pessoal, se você quiser acessar a minha marca, acessar o site, é denkskate.com, é denk, gente, não é dengue, tem uma galera que chama dengue, dengue, dance, cara, direto, eu falei assim, não, você conhece aquele cara ali, e ele falou assim, ah, ele que é de uma marca chamada dengue, não é dengue? Não, não, não é dengue, o estampo, era musquitinho da dengue andando skates. Pior que dá pra fazer alguma crítica algum dia, quem sabe, dengue ou dengue, e inclusive o Kaique, a gente fez uma colaboração recente no nosso último drop, acessem o nosso site, acessem o Instagram, denkskate, e eu espero que vocês gostem também, e abençoe a vida de vocês aí com um produto de qualidade, que não é somente pessoas que andam de skate que consomem, pessoas que gostam, que curtem o estilo, curtem as peças, e gostam, então, acessem lá, que vocês vão curtir bastante. Bom, eu vou me encerrar aqui, muito obrigado, Kaique, obrigado, Fernandinho, obrigado a todos que estão assistindo a gente, o pessoal também que está aqui por detrás, cuidando, para que esse podcast aconteça, e também obrigado aos patrocinadores, daqui a pouco eu vou me deliciar dessas quitandas que nem Salomão e toda a sua glória comeu, viu e comeu, e é isso, gente, muito obrigado, Deus abençoe. É isso, gente, valeu demais para todo mundo que participou, não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo agora, porque se você deixar para depois, para fazer para amanhã, você não vai lembrar, beleza? Ah, e quem quiser me encontrar nas minhas redes sociais também, é a mesma coisa, você escreve lá, Fernando Castroi, Castroi com C normal, dois T's e Y, YouTube, TikTok, Instagram, tudo escreve do mesmo jeito. Orkut, Tinder, muito obrigado, gente. Valeu, gente, até o próximo podcast. Valeu.